...provocam respostas que controlam o apetite. Um estudo apoiado pela FAPESP estima que cada um real de recursos... ...uma maneira de estimular o surgimento de novos neurônios que controlam o apetite. Um estudo apoiado pela FAPESP estima que cada um real de recursos... ...perce que a gente pode continuar... ...perce que a gente vai investir mais em tecnologia, certo? Está aprovado. Posso aceitar a última vez? Pode. A companhia de engenharia de tráfego decidiu aumentar em 20% o tempo de travessia dos semáforos para pedestres... ...da capital paulista. O anúncio se deu após a publicação de um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP... ...ao constatar que 98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos. Os pesquisadores da Unicamp descobriram que bactérias presentes na flora intestinal... ...provocam resposta inflamatória em uma região do cérebro... ...e estudam uma maneira de estimular o surgimento de novos neurônios que controlam o apetite. Um estudo apoiado pela FAPESP estima que cada R$ 1 de recursos públicos investido em pesquisa, educação superior... ...e extensão rural na agropecuária geram um retorno de R$ 10 a R$ 12 para a economia do Estado de São Paulo. Os esforços de pesquisa realizados nos últimos 20 anos em São Paulo no combate ao amarelinho... ...resultaram em uma redução de 43% em 2008 para 3% em 2017 do número de plantas contaminadas no Estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Já o programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia tem apoiado estudos que mostram o crescente potencial da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. A produtividade atual de 80 toneladas por hectare por ano poderia alcançar 381 toneladas por hectare por ano... ...com o desenvolvimento de variedades destinadas à produção de bioenergia, que já estão sendo pesquisadas. Com o apoio da FAPESP, empresas trabalham no desenvolvimento de tecnologia, na produção e venda de agentes naturais... ...destinados ao controle biológico de pragas em plantações como a soja e a cana-de-açúcar... ...reduzindo o uso de defensivos, protegendo o ambiente e a saúde, com menor custo para o produtor. O programa FAPESP de biodiversidade envolve cerca de 1.200 profissionais e já rendeu ao Estado de São Paulo... ...mais de 23 instrumentos legais, entre leis, decretos e resoluções, elaborados com base nos resultados do programa Biota FAPESP. Desde 1997, a FAPESP investe no maior programa de apoio às pequenas empresas inovadoras e apoio às startups no Brasil. A empresa de Jaboticabau criou um produto que aumenta a capacidade de reprodução do gado bovino... ...com possibilidade de aplicação também em outros rebanhos. A tecnologia desenvolvida pela empresa de Campinas permite o comando de cadeira de rodas por pessoas tetraplégicas... ...com movimentos da face, da cabeça e da íris. O projeto educativo, com o auxílio da realidade virtual, traz uma expedição pela pré-história. Instalada no Museu Catavento, a exposição Dinos do Brasil permite que visitantes conheçam algumas das 30 espécies de dinossauros... ...que cruzaram alguns estados brasileiros. Estes são apenas alguns exemplos de estudos desenvolvidos por cientistas do estado de São Paulo... ...que tornam a FAPESP reconhecida como uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Foi só falar mais recursos para pesquisa e o vídeo funcionou perfeitamente. Eu queria só passar a palavra ao deputado Marco Vinhole para ele saudar a todos. Bom, a breve saudação. Primeiro, cumprimentar a todos os presentes nesse importante evento. O Pacheco, grande parceiro. Nós estamos nessa parceria com a FAPESP, seja para levar para as universidades, para levar aqui na casa aproximação com os parlamentares, aproximação com os municípios. E hoje, aqui nesse programa importante, conversando um pouquinho sobre mobilidade urbana, junto com o ILP. O ILP aqui do Leonardo e da Thais, que é tão importante aqui para a nossa Assembleia. Parabenizar vocês pela iniciativa. Aqui várias personalidades da área. O Rogério Barros, da RVG. O Ivan Iglesias Ramalho, lá da minha catanduva, presente aqui também da R2 Tecnologia. O Marco Aurélio, diretor da Microcamp. O Adílio Carvalho, da Advocacia Zibor. De Rubens Bossi, representando o secretário Milton Flávio, da Prefeitura de São Paulo. Elizabeth Limone, diretora Limone Azeredo, Limone Azevedo, soluções integradas. O Agnaldo Silva, CEO da Resul Solutions. Todos presentes aqui hoje nessa tarde. Eu vou trazer um pouquinho. Eu estava lá no Expo Center Norte, Pacheco. Está tendo lá o Smart Cities Expo América. E a gente sediando pela primeira vez aqui em São Paulo. Acontecia em Curitiba. E agora a gente está sediando aqui em São Paulo um evento cheio, rico. Uma série de soluções lá sendo apresentadas para a sociedade paulista e para as políticas públicas aqui no Estado de São Paulo. Eu ouvi um pouquinho a apresentação. E eu lembrava que eu participei em um período, Demetrius, como diretor do programa Viva Leite. Que é um programa do Estado de São Paulo. Tem lá 500 mil pessoas beneficiadas recebendo um leite. Vocês devem conhecer esse programa mais de perto. Um programa que leva o leite para a periferia de São Paulo, seja na capital, seja no interior como um todo. Mas eu lembrava que como a falta de aproximação com a tecnologia faz o programa não ter a efetividade que teria que ter. Vocês imaginem só. Um programa onde você tem 500 mil pessoas, 500 mil famílias que dependem desse programa. e não tem ali hoje um cartão, não tem uma identificação para essas famílias. E daí também, em forma de política pública, ele não é pensado de forma inteligente. Isso é um programa. É um programa importante. Mas, para vocês terem uma ideia, eu vi ali as soluções que vêm sendo implementadas em parceria com a FAPESP. Você tem no Viva Leite, você fornece leite para idosos. Depois de um certo tempo, nós vamos verificar que aqueles idosos que recebem aquele leite, e recebem de forma contínua, gostam muito, participam, na verdade, ao invés de eles estarem sendo beneficiados pelo leite, eles estavam sendo prejudicados. Porque aquele tipo de leite não era o leite deles. E aquilo quebrava o efeito de remédios, como o meu prazol e outro tipo de remédio. Então, trazendo aqui um pouquinho, pela nossa experiência, o quanto a distância com a tecnologia, a distância com o pensamento de Smart Cities, com o pensamento mais integrado, faz falta em termos de resultado para as políticas públicas. Nós estamos aqui com esse importante evento, a gente conversar um pouquinho sobre a mobilidade e as cidades inteligentes. A gente sabe o quanto os grandes centros urbanos, principalmente discutem isso hoje em dia, o quanto é necessário a gente pensar, com a tecnologia, quais são os modais que a gente deve utilizar. Em cada realidade, uma proposta diferente. Aqui em São Paulo, um grande desafio. A gente sabe o quanto nós ainda patinamos, mesmo com tantas... Esse ano é um ano importante para avanços no metrô, por exemplo. Mas mesmo com tantos avanços, o quanto falta a gente pensar como sociedade, a gente construir como sociedade e com tecnologia, novas soluções para o transporte aqui do Estado de São Paulo, mais focado aqui nos grandes centros urbanos. Então, vem muito boa hora. Importantes palestrantes. Aqui o Fábio Kohn, o Danilo Camargo, o Márcio Cabral e o Paulo Saldiva. Vamos falar com precisão sobre o que está sendo pensado para isso. Esse modelo de startups, incentivado pela FAPESP, incentivado através das linhas que vocês têm, que nós temos que incentivar aqui na Assembleia, colocar mais recursos, aproximar da sociedade. Tem muita gente que não conhece, que não tem acesso a tudo que a FAPESP oferece. E, ao mesmo tempo, aproximar das outras soluções que nós temos no Estado de São Paulo. Eu tenho alguns projetos que puxam aí, o Banco Desenvolve São Paulo, por exemplo, para criar linhas de crédito para a tecnologia, para soluções em torno do empreendedorismo. Então, essa iniciativa que vocês fazem aqui hoje, eu tenho a honra e o prazer, em nome aqui dos 94 deputados, de fazer parte com vocês disso. Contem aqui com essa Assembleia. Essa Assembleia tem que se tornar um espaço de inteligência, um espaço de tecnologia, e, através do ELP e da FAPESP, a gente vai procurar hoje dar um passinho para frente nisso. Então, um bom evento para todos nós. Como a gente encerra, então, a abertura desse evento neste momento, eu gostaria de convidar o deputado Leonardo e o professor Pacheco ocuparem os seus lugares aqui na plateia. Obrigada. 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 O nosso primeiro palestrante é o professor Fábio Kohn. Ele é graduado em Ciência da Computação pela USP, PhD em Ciência da Computação pela Universidade de Linóis e atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo. Ele tem 30 anos de experiência em desenvolvimento de software e realiza pesquisa nas áreas de sistemas distribuídos, cidades inteligentes, métodos ágeis, empreendedorismo e computação musical. Ele também é Distinguished Scientist da ACM, foi diretor internacional da Open Source Initiative e diretor do Centro de Competência em Software Livre do IME da USP. Também é coordenador de pesquisa para a inovação na FAPESP, membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Computação e avaliador de propostas altamente inovadoras do programa Horizon 2020 da European Commission. Obrigado. É um grande prazer estar aqui. Eu preciso dos meus slides. Você coloca para mim? O Saldiva, ele trouxe a bengala dele, então ele não precisa dos slides. Eu preciso dos meus slides e da minha bengala. É um grande prazer estar falando aqui nessa casa sobre ciência. E eu vou falar sobre um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP na área de cidades inteligentes, que acho que é bem dentro do tema que a gente está abordando hoje. Eu vou falar um pouco sobre o que é cidades inteligentes, porque a gente ouve muito na mídia, nas feiras por aí, e eu vou dar uma conceituação aí do que a academia entende como o que é uma cidade inteligente. Vou falar algumas das tecnologias que estão envolvidas nisso e os possíveis impactos nas cidades, nas políticas públicas, nas empresas dessas questões. Por que cidades inteligentes é uma coisa importante? Porque a maioria da população do mundo já vive em cidades. Por volta de 2003, se não me engano, 50% da população do mundo passou a viver em cidades, e esse número só está crescendo. No Brasil, já é muito mais, já é por volta de 85% e está crescendo. Daqui a pouco, chegaremos em 90% a 95%. A longo prazo, provavelmente 100% da população vivendo em cidades. Então, a cidade é o lugar onde a gente vive, é o que tem mais impacto na nossa qualidade de vida, é o ambiente da cidade. Então, pensar sobre isso é muito importante. E a atual infraestrutura e a quantidade de recursos que estão disponíveis na grande maioria das cidades do mundo não são satisfatórias para atender às demandas. E isso, além de não ter esses recursos suficientes, a gente vê em várias áreas aqui no Brasil, recursos faltando para várias coisas, em geral, o pior de tudo, os recursos poucos que têm, eles são muito mal utilizados e desperdiçados. A gente vê desperdício de recursos em mobilidade, que é o nosso tópico de hoje, nos táxis, nos carros, nos ônibus, nos semáforos. Só para dar um exemplo rapidinho. Antigamente, vocês lembram como eram os táxis aqui em São Paulo? Quando eu era adolescente, se eu quisesse pegar um táxi, eu tinha que ir para um lugar aleatório da rua, ficar parado esperando vir um táxi. Depois de uns 10, 15 minutos em um táxi, eu estendi o braço e daí o táxi estava... tinha gente dentro e ia embora, eu ficava esperando o próximo. Do ponto de vista do taxista, como funcionava? Ele ficava aleatoriamente dirigindo pela cidade, ele ia a umas avenidas mais... que tinha mais gente, porque ele esperava que tinha mais gente lá, mas ele ficava aleatoriamente olhando para ver se aparecia algum cliente. Isso, felizmente, mudou. Primeiro, teve um primeiro passo, que foi ter os pontos de táxi que ajudaram um pouco, mas, mais recentemente, por pouco mais de cinco anos atrás, começaram a aparecer aplicativos, softwares que resolvem essa questão. E, hoje em dia, ninguém pensa em ir para... quase ninguém pensa em ir para a rua aleatoriamente esperar um táxi. Você precisa de um táxi? Ah, tá bom, deixa eu pegar meu celular, vamos lá pegar. A primeira coisa que você faz é abrir aqui, aqui que você pega o táxi, e o táxi chega em dois, três minutos ali, dependendo do lugar que você está. Para o taxista, a coisa é muito boa, para a cidade é boa, porque ele não fica aquele trânsito à toa do táxi girando à toa, gerando poluição à toa. Então, o uso desse tipo de recurso está muito mais eficiente hoje em dia. Mas, em várias outras... quase todos os outros campos, é o mesmo desperdício que a gente tinha com os táxis há 20 anos atrás. Nos carros, de forma geral, já tem alguma coisinha que já melhorou, tipo o Waze, teve uma grande melhora. Nos ônibus, muito pouca melhora, mas eu não vou falar muito de ônibus, porque a quarta apresentação de hoje vai ser do Márcio, e ele tem uma excelente startup financiada pela FAPESP, num projeto de pesquisa sensacional, para desenvolver um produto para ônibus. Então, ele vai falar sobre isso. Mas, pensa nos semáforos. Os semáforos, hoje em dia, da cidade de São Paulo, eu chutaria que é quase qualquer cidade do Brasil, são totalmente burros os semáforos. É super comum você ter um semáforo fechado para um lugar que está cheio de carro esperando, e aberto para outros onde não vem carro nenhum. Isso a gente vê situações direto acontecendo isso. Semáforos não sincronizados entre si. E por quê? Porque não se usam as ferramentas básicas, que já existem hoje em dia, de ciência da computação, para tornar esses semáforos inteligentes. A mesma coisa acontece na área de saúde, acontece na área de educação. E, normalmente, o que acontece é que a gente falta uma visão global para fazer uma otimização global daquele serviço específico. Só para dar um exemplo de novo, hoje em dia, quem dirige carro, se você vai em um lugar e tem algum problema de trânsito, a primeira coisa que você faz é pegar o Waze. Antigamente, quando não tinha o Waze, você estava com medo do trânsito, como você tomava as suas decisões? Era sempre uma decisão local. Eu olhava, tem essa rua aqui, essa rua aqui, os dois funcionam, essa aqui está livre, essa aqui está ocupada, eu vou pela que está livre. Só que, tomando essas decisões locais, quase nunca você tem uma solução ótima em termos globais, porque a gente só consegue enxergar alguns poucos metros à frente. Então, a gente ia na mais livre, mas, talvez, no próximo quarteão, a coisa ficava completamente parada e, no outro que estava parado nesse pedacinho, já ficaria livre. O Waze, por que ele funciona tão bem? Porque ele tem a visão global de todo o trânsito da cidade e ele pode dar recomendações baseadas na visão global. E deveria ser o mesmo nos semáforos, nos táxis, nos ônibus, nas filas de saúde do SUS, deveria ser a mesma coisa, deveria informar para a população quais são os hospitais, as unidades básicas de saúde que estão mais livres naquele momento, que tem o remédio que você precisa, que tem a vacina. Hoje, de manhã, fui tomar vacina desde que era na porta e tive que voltar, vou ter que voltar de novo para tomar vacina numa UBS. Se tivesse esse aplicativo, talvez eu não teria isso. Mesma coisa, educação e várias outras áreas. Então, o que a gente precisa para tornar a cidade mais inteligente? A gente precisa ter uma abordagem científica para esses problemas, de forma a otimizar o uso desses recursos e da infraestrutura. E, quando a gente está falando em cidades inteligentes, hoje em dia, normalmente, a gente está querendo dizer que a gente vai usar a tecnologia da informação e comunicação para resolver esses problemas, como uma ferramenta para resolver os problemas. Qual é o objetivo? O objetivo tem que ser sempre melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a sustentabilidade, usar o mínimo possível de recursos naturais e gerar o mínimo possível de desperdício de energia, desperdício de recursos em geral. Como vai ser o futuro nos próximos 10, 20 anos? A gente vai ter uma grande quantidade de dados coletados por uma série de sistemas de software. e, com esses dados, a gente vai conseguir criar aplicações e serviços para as populações da cidade. Esses aplicativos que você já tem no celular e já usa hoje em dia são só a ponta do iceberg, talvez 1% do que a gente vai ter daqui a 10 anos. E esses aplicativos vão ajudar a melhorar a qualidade de vida da população em todas essas áreas diferentes aí. Trânsito, saúde, qualidade de vida, educação, coleta de lixo, consumo, serviços, moradia, emprego, turismo, etc. Agora, a velocidade com que isso vai ser feito aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, depende de nós, depende da população, dos nossos governantes, dos nossos legisladores, e dos nossos cientistas, dos nossos empresários, de fazer a coisa acontecer. Nos países desenvolvidos, isso já está começando a acontecer em um nível muito mais rápido. Continuando, quando a gente vai ver para a literatura de cidades inteligentes, a gente vê sempre quatro pontos principais. Primeiro, aquilo que eu citei, a melhora da qualidade de vida da população, com melhores serviços e uso mais inteligente dos recursos. É isso que todo legislador devia buscar, todo membro do executivo devia buscar, e todos os cientistas deveriam buscar também. Outro ponto que a gente vê é a integração entre os serviços da cidade. Se a gente for nas cidades, hoje em dia, cada cidade tem dezenas de sistemas de software que são completamente isolados um do outro e não conversam entre si. A Prefeitura de São Paulo tem 100, 200 serviços diferentes, com 100, 200 bancos de dados diferentes, completamente isolados um do outro. Se o secretário ou o prefeito quer fazer algum cruzamento de dados de saúde com educação, é impossível. O que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um ofício vai demorar meses para chegar uma resposta que se ele tivesse um sistema integrado isso aí sairia em um segundo, não em meses. Então, o jeito certo é desenvolver esses sistemas com integração de dados e interoperabilidade de dados. Outra coisa que se diz sempre é a participação popular na tomada de decisões da cidade. Existem formas modernas, metodologias modernas de se fazerem isso, muitas também baseadas em computação, em software, em redes sociais voltadas para a elaboração de políticas públicas, que hoje em dia no Brasil é praticamente raríssimo que é usado, quase nunca é usado. E, em geral, quando se fala em cidades inteligentes, a gente está falando de uso de tecnologia da informação para isso. E essa questão da cidade inteligente tem várias vertentes, vários aspectos. Então, a gente pode falar de economia inteligente, que é você ter um ambiente para a criação de startups, de forma que você consiga transformar a pesquisa científica em um negócio inovador com facilidade. Então, a cidade inteligente vai investir nisso. População inteligente é uma população que tenha a educação suficiente para usar essa tecnologia e para gerar essa tecnologia, gerar essas startups. Governança inteligente, que é você ter mecanismos, softwares para o gestor público, para os legisladores e para a população, saber o que está acontecendo com os serviços da cidade. Um dashboard onde você enxerga as filas do sistema de saúde, onde você enxerga a qualidade da coleta de lixo. Você pode ver quantas vezes por semana tem que ser a varrição de lixo na sua rua e você poder ir no sistema e verificar realmente se está passando varredor de lixo ou não. Mobilidade inteligente, então, a mesma coisa, para vários exemplos que eu já falei aqui de ônibus, carros, metrô, etc. E meio ambiente inteligente também, você fazer tudo isso respeitando o meio ambiente. Agora, o que a tecnologia pode nos oferecer? Tem várias tecnologias que são utilizadas para tornar isso aqui real. Eu vou citar três principais. Primeiro, o que a gente chama de internet das coisas. Internet das coisas é a ideia de você ter as coisas da cidade terem dentro dela um processador, um chip que consegue coletar informações, consegue enviar essas informações por meio da internet para um sistema que vai ter uma visão global. Então, que tipo de coisas tem a ver com mobilidade? Os semáforos da cidade têm a ver. Então, os semáforos deviam mandar para uma central informações do estado que ele está, se ele está ali aberto ou fechado, informações sobre o fluxo de veículos. Então, o semáforo facilmente poderia ter uma câmera de R$ 100 hoje que enxerga o fluxo de veículos e consegue contar quantos carros vêm em cada lugar. Ele poderia enviar essa informação também para um lugar central. O lugar central teria um jeito de tomar uma decisão que a gente chama de algoritmo. Um algoritmo que tomaria a decisão de controlar o semáforo e mandaria por internet uma mensagem para o semáforo e o semáforo controlaria o tráfego. Então, isso é uma coisa que já existe toda a tecnologia para implementar, é só questão de fazer a coisa bem feita e querer fazer. A gente poderia ter internet das coisas também, ao ter um ônibus que tem um GPS e manda essa informação de onde o ônibus está e com essa informação você consegue gerenciar o melhor o sistema de ônibus da cidade e oferecer para a população informações sobre o sistema de ônibus, também é outro tipo de internet das coisas. Outra tecnologia importante é a computação em nuvem, mas isso não interessa muito para a gente, você pode pensar que tem uma nuvem imaginária que fica os dados e fica os algoritmos que executam lá. E uma coisa que é muito importante para políticas públicas e cada vez mais importante que é o big data. Essa ideia de você coletar grandes quantidades de informações sobre o uso dos serviços públicos e serviços privados que a população usa em uma cidade, bilhões e bilhões de dados e, olhando para esses dados, propor formas melhores de fazer as coisas. E a ciência da computação, a matemática e estatística, hoje em dia, tem ferramentas muito avançadas que os cientistas desenvolveram nos últimos dez anos que permitem olhar para esses bilhões e bilhões de dados e falar, talvez essas 20 linhas de ônibus não deviam passar por aqui, deviam passar por aqui. Ou talvez está faltando um hospital com tal especialidade neste bairro da cidade, porque as pessoas estão se deslocando muito para aquela especialidade. Então, existem ferramentas hoje em dia científicas para fazer isso. Eu vou pular isso aqui. E eu quero dar exemplos para começar a terminar a minha fala. Exemplos do nosso projeto de pesquisa na USP, nessa área de cidades inteligentes, algumas coisas que a gente está fazendo. Por enquanto, são só protótipos com dados reais, mas protótipos. A gente tem bastante interesse em transferir essa tecnologia para prefeituras e outros governos que tenham interesse. Esse, por exemplo, é um dashboard que faz uma relação entre o sistema de saúde da cidade de São Paulo e a mobilidade urbana. E ele dá uma série de visões sobre quanto as pessoas têm que se deslocar para receber um atendimento hospitalar por especialidade. Então, a gente pode escolher um hospital e a gente vê na cidade de São Paulo de onde vêm as pessoas para cada uma das especialidades para ir até aquele hospital ou vice-versa. A gente pode dizer em uma determinada região, as pessoas dessa região vão para quais locais da cidade para terem um atendimento. E a gente vê que as pessoas se deslocam muito. Tem muitas pessoas que se deslocam muito. Então, um sistema desse tipo poderia ser usado, por exemplo, para a Secretaria Municipal de Saúde para fazer o planejamento de onde vai construir os próximos hospitais, onde que vai, quais especialidades, especialidades que têm médicos demais em uma região, mas, por outro lado, faltam em outra. Então, seria um jeito de visualizar e de gerenciar o sistema e, hoje em dia, as ferramentas são do século XX que se usam para fazer isso. Então, esse aqui é o tipo de ferramenta que a gente gostaria de ter no século XXI. Esse é um outro exemplo que alunos fizeram, é um aplicativo para dizer aonde que é um bom lugar para você praticar esporte na cidade de São Paulo naquele instante. E ele leva em consideração várias informações, tipo as áreas verdes, os parques, as ciclovias, a qualidade do ar, segundo os medidores da CETESM naquele instante, naquela hora, e o nível de raios UV e a umidade do ar. Então, ele pega essas, coleta dados de cinco, seis fontes diferentes e faz um mapa mostrando onde é verdinho é melhor para você praticar esporte, onde é vermelho é melhor se não é um bom lugar para você ir praticar esporte. Esse poderia ser um aplicativo disponibilizado para a população também. Um outro exemplo é o mapa de acessibilidade da cidade de São Paulo que a gente desenvolveu também e ele até faz um ranking das várias prefeituras regionais qual que está melhor hoje em dia em termos de acessibilidade. E para montar esse mapa de acessibilidade é um mapa interativo. Infelizmente, aqui eu só tenho slides e não posso mostrar, mas se você entrar no site você clica e você vê para cada região mais detalhes sobre a acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção. Pessoas que usam cadeira de roda, pessoas obesas que têm alguma dificuldade de locomoção. E ele leva em conta dez bancos de dados diferentes, agrega em um único lugar e dá uma informação interativa ali. Pode ser uma ferramenta importante para políticas públicas e para o gestor também da cidade. O último exemplo é sobre a questão da mobilidade. Uma coisa que a gente pode fazer na mobilidade é não só monitorar o jeito que está agora, mas simular o que aconteceria se eu mudasse essa linha de ônibus daqui para cá. Ou o que aconteceria se eu criasse uma nova linha de metrô. Se eu tenho um bilhão de reais para construir uma linha de metrô e tem esses cinco lugares, vamos simular os cinco lugares e ver qual é o impacto na cidade de eu construir uma dessas cinco linhas de metrô porque eu só tenho dinheiro para construir uma. então tem ferramentas sofisticadas de simulação computacional que podem ser utilizadas para simular e com isso ajudar a gente a elaborar políticas públicas. E é o que a gente chama de políticas públicas baseadas em evidência que é o que a gente deveria fazer no Brasil cada vez mais. As nossas políticas públicas não deveriam ser baseadas no achômetro e no chute, deviam ser baseadas nesses quatro princípios das políticas públicas baseadas em evidência. o primeiro princípio é o seguinte, antes de elaborar uma política pública a gente deve criar e coletar evidências científicas rigorosas sobre o que funciona nos lugares, diferentes lugares do mundo, incluindo quais são os custos de implementar aquela política e quais são os benefícios. Depois que você elabora e você começa a execução de um programa, você precisa monitorar a execução do programa continuamente e fazer uma análise científica do impacto desse programa para medir a sua eficácia. Então, quando um político fala, eu sou ótimo porque eu investi 300 milhões de reais nisso, isso é irrelevante ter investido 300 milhões. O interesse é qual foi o resultado da melhoria da qualidade de vida para a população ou qual foi o benefício de ter investido isso. Investir muito dinheiro não é uma coisa boa, o que é muita coisa boa é investindo pouco ou investindo uma quantidade razoável ter um benefício grande. Então, você precisa ter uma forma de medir o benefício. Uma política pública que não tem uma forma de medir um benefício é completamente irrelevante. A gente vai abandonar essas políticas públicas que a gente não consegue avaliar. A gente deve conseguir ter as métricas e avaliar. E, depois que você avalia, o que você faz? A gente usa essas evidências científicas para melhorar os programas continuamente, aumentar a escala das coisas que estão funcionando e cancelar os recursos dos programas que não funcionam. Não funcionam. fazendo tudo isso e, por fim, incentivando a inovação, incentivando o surgimento de novas soluções, investindo em laboratórios de teste, fazendo teste-piloto de novas tecnologias, investindo em startups, aí sim a gente vai ter uma cidade inteligente baseada em políticas públicas com evidências com base científica. para terminar, se eu conseguir... Isso. Para terminar, só para dizer que, pelo mundo afora, no mundo inteiro está se falando de cidades inteligentes e tem muita coisa acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e, um pouco menos, na Ásia. Infelizmente, quase nada acontecendo... Quer dizer, eu não encontrei nada acontecendo na África, esse é um estudo que a gente fez, e muito pouco no Brasil. No Brasil tem umas iniciativas isoladas ali, não tem nenhuma cidade que adotou esse espírito de vamos fazer políticas públicas baseadas em ciências, vamos fazer políticas públicas baseadas em evidências, que é o que a gente precisa mudar. Em São Paulo, a gente já, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, temos exemplos pontuais bons nos últimos dez anos de coisas bem interessantes que foram feitas, mas é muito pouco. a gente pode e deve fazer muito mais. E, para terminar, como a gente pode tornar a sua cidade mais inteligente? São sete pontos aqui. O mais importante de tudo é a cidade oferecer dados abertos, porque a gente só consegue fazer alguma coisa se a gente tiver dados, informações. Então, oferecer dados abertos sobre o sistema de saúde, de transporte, de educação, é o primeiro passo para ter alguma coisa acontecendo. Depois, incentivar o sistema local de inovação, permitir que os seus cientistas, da sua cidade, trabalhem em cima desses dados. Permitir que empresas que queiram desenvolver produtos em cima desses dados possam fazer isso. Empresas startups, por exemplo. Fomentar a colaboração entre cientistas e prefeituras, entre cientistas e legisladores, é uma forma de fazer isso. Sempre optar por soluções que tenham interoperabilidade, usar padrões internacionais bem aceitos, não usar uma solução fechada de uma única empresa, porque daí você vai ficar refém daquela empresa para sempre. Ter a participação do cidadão, e a participação do cidadão não é algo aleatório, tem, hoje em dia, metodologias sistemáticas de você fazer isso. Existem metodologias chamadas, que a gente chama em computação de User Experience Design Thinking, que são jeitos sistemáticos de você coletar as necessidades da população e colocar isso num projeto. Formar pessoal, formar os servidores da prefeitura, servidores do legislativo, profissionais da cidade na elaboração dessas políticas públicas. E, por último, infraestrutura, ou seja, às vezes, melhorar a internet, comprar os equipamentos, comprar os semáforos, e eu coloquei de propósito a infraestrutura, por último, porque eu acho que esse é o menos importante. Em geral, a gente vê uma empresa multinacional que quer enfiar água abaixo da prefeitura lá um produto e vem lá com o prospecto e fala, não, é só você me pagar 100 milhões de dólares que eu resolvo o problema da sua cidade. Isso aí não funciona. Então, você tem que fazer os seis ali bem feitos e daí, sim, você vai pensar em qual infraestrutura você precisa. Normalmente, não é o que quer enfiar água abaixo, é você que tem que ir atrás de quem oferece aquele serviço, que pode ser uma empresa, não tem nada contra a empresa, mas você tem que criar inteligência e buscar o produto que você precisa, não o contrário. Então, só para finalizar, esse projeto que a gente está desenvolvendo, ele tem apoio da FAPESP, do CNPQ e da CAPES, são 48 pesquisadores centrados lá no IMIUSP, mas a gente tem colaboração com outras universidades e a gente está sempre em busca de colaborações para pegar problemas reais das cidades e implantar projetos pilotos para resolver essas questões, problemas reais. Esse aí é o website, intercity.org, o website do nosso projeto, quem quiser dar uma olhada. Então, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Uma última coisinha, eu esqueci, eu deixei uns livrinhos lá, tem uns 50 desses aqui, quem quiser pegar, sobre, é um livro de divulgação sobre esse nosso projeto de pesquisa, tem vários projetos que estão em andamento dentro desse grande projeto. Obrigado. Obrigado, professor Fábio. Nós vamos seguir aqui com a programação com o professor Danilo Camargo Igliori, que é graduado em economia pela USP, tem mestrado em economia também pela USP e mestrado e doutorado em economia aplicada pela Universidade de Cambridge. Ele continua ligado a essa universidade como Senior Research Associate do Center for Rising Powers e Associate do Department of Land Economy. É também Fellow da Regional Studies Association e co-editor da revista Spatial Economics Analyze. Suas áreas de pesquisa envolvem modelos espaciais em economia com foco em crescimento, inovação e estratégias de desenvolvimento. Tem trabalhado em temas envolvendo economia das cidades, sistemas urbanos, clusters industriais e processos de desenvolvimento e conservação ambiental. ele é professor do Departamento de Economia da FEA USP onde atua na graduação e na pós-graduação lecionando cursos nas áreas de economia urbana e economia do meio ambiente. Legal, boa tarde. Também preciso dos meus slides. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Obrigado, Pacheco, pelo convite. eu acho que vou distoar um pouco dos meus colegas porque eu, na verdade, olho para o transporte de uma forma indireta. Embora estude a economia das cidades, minha área de especialização é, na verdade, mercado imobiliário. E o que eu vou tentar fazer é mostrar como é que o mercado imobiliário revela informações sobre mobilidade, questões de mobilidade na cidade de São Paulo. Antes de começar, queria dizer que esse é um projeto que, na verdade, inova no sentido de colocar junto a universidade com a iniciativa privada. Então, é um projeto realizado dentro de uma empresa chamada DataZap, que faz parte do grupo Zap Viva Real, portal imobiliário que talvez muitos de vocês conheçam, em que a gente explora bancos de dados que foram construídos não para fazer pesquisa, mas para atividade comercial, e a gente faz pesquisa em cima disso. Antes de mostrar a aplicação que eu queria, que eu quero mostrar aqui, eu não posso perder a oportunidade de falar um pouquinho sobre a economia das cidades. Os economistas ficam um pouco magoados pela pouca participação que a gente tem no debate de políticas públicas voltadas para a cidade. Essa é uma área bastante importante fora do país e vem crescendo aqui no Brasil ao longo dos últimos anos, mas ainda tem muito a ganhar em termos de espaço nos debates. Muito rapidamente, como que a gente pensa em economia das cidades? A primeira coisa é olhar, falar, olha, as paisagens econômicas, como os economistas gostam de dizer, elas revelam uma realidade muito complexa. Ao mesmo tempo que a gente tem grandes cidades, a gente tem pequenas cidades, médias cidades, o Fábio diz que a maioria da população já está vivendo em cidades, mas são cidades de diversos tipos, algumas muito especializadas, outras muito diversificadas, que formam uma realidade bastante complexa. As cidades se conectam, formando sistemas. Como é que a gente explica isso do ponto de vista econômico? Em economia, a gente não consegue fugir muito daquilo que a gente chama de análise de custo-benefício. Então, quando a gente vai tentar entender as cidades, a gente faz o mesmo tipo de exercício. A gente fala, olha, quais são os benefícios de se morar em cidades? Quais são os custos? Mais do que isso, como é que benefícios e custos se articulam, interagem, para gerar polos de atração ou polos de repulsão? A gente brinca em economia das cidades dizendo que, por maior que seja uma cidade, a cidade sempre vai ser uma economia aberta e bastante, e pequena, pequena e bastante aberta, melhor dizendo. Em que sentido? No sentido de que pessoas, empresas, podem entrar e sair com grande facilidade. nesse sentido, a imagem que a gente cria é como se as pessoas votassem com os seus pés. Elas moram e trabalham, elas tentam, pelo menos, morar e trabalhar onde o pacote de atratividades que tem ali é mais próximo daquilo que elas gostam. Para entender essa complexidade, também um pouco na linha do que o Fábio falou, esse momento atual que a gente começa a experimentar no decorrer do século XXI, tem sido muito interessante, porque, para estudar as cidades, a gente, durante muito tempo, tinha uma escassez brutal de dados. E, hoje, com essa realidade do Big Data, isso começa a mudar. Então, a nossa compreensão de processos que formam essas estruturas de custos e benefícios nas cidades tem avançado bastante. por que mobilidade é um problema na cidade de São Paulo? Eu vou mostrar para vocês aqui a minha base de dados de um jeito, através de mapas, que deixa bem claro o enrosco que a gente se meteu aqui. O que eu vou fazer? Cada pontinho no mapa vai ser um imóvel. E eu vou apresentar esses imóveis por idade de construção. Vindo lá da década de 50. Pontinho amarelo é casa, pontinho azul é apartamento. Essa é a base de dados que eu vou usar para fazer a aplicação que eu vou mostrar para vocês em seguida. Conforme eu for clicando aqui, a gente vai pulando década em década e ali, do lado, no canto superior esquerdo, eu tenho o tamanho da população da região metropolitana de São Paulo. Então, vamos lá. Década de 50. 60. 70. 80. 90. 2000. 2010. Vou passar de novo bem rapidinho para vocês verem o filme. Então, a gente está aqui numa região metropolitana altamente articulada, com pessoas se deslocando o tempo todo. Eu fiquei muito feliz de saber que a FAPESP apoia startups ligadas a essa área de mobilidade, porque elas realmente podem erradar muito nesses deslocamentos. Uma área gigante, uma área com 20 milhões de pessoas, uma das maiores áreas urbanas do planeta. O que eu vou fazer com esses dados? Então, essa é a minha base de dados. o que eu vou fazer com esses dados? Além do preço, além dos imóveis, o que eu tenho para cada um desses imóveis? Além do preço do imóvel, eu tenho uma lista grande, cerca de 70 variáveis, sobre características do imóvel. E, além das características do imóvel, eu também tenho características do entorno do imóvel. O que eu quero fazer com isso? Eu vou usar um algoritmo, um estimador para preços de imóveis que mostram como é que esses preços de imóveis se correlacionam com características do imóvel e com características do endereço do imóvel. Então, isso a gente vai fazer através de algo que a gente chama de um modelo de precificação automatizada, que é o nome popular de algo que a gente chama em economia de modelo de preços hedônicos. Qual que é a ideia? O que está por trás desse termo pouco conhecido é que o preço de um imóvel, na verdade, o preço de quase tudo que a gente consome, na verdade, ele é a soma de subpreços ou preços implícitos das características que compõem aquele bem, das características que compõem o imóvel no nosso caso. Então, quando você vai comprar um imóvel ou alugar um imóvel, o que você está comprando é um tamanho de imóvel, um número de quartos, se tem varanda ou não tem varanda, se tem vista ou não tem vista, se tem suíte ou não tem suíte e, que vai ser o nosso objeto aqui, se eu tenho vagas de garagem ou não tenho vagas de garagem. Além disso, quando você compra imóvel, você compra uma localização de imóvel também. Então, você compra uma acessibilidade, você compra uma proximidade a centro de empregos, você compra uma proximidade a um parque, você compra segurança, proximidade a escolas e assim por diante. Se eu tenho uma base grande de imóveis com as suas características e eu consigo caracterizar os endereços desses imóveis como lugares com atributos de atração ou repulsão, eu consigo usar, usando a mesma metodologia estatística, estimar esses preços implícitos das características. Então, não existe um mercado de varandas de imóveis, não existe um mercado totalmente desenvolvido de vagas, vagas até tem um mercado aqui e ali, mas pouco desenvolvido. Mas, usando esse algoritmo, usando esse estimador estatístico, esse modelo de precificação, eu consigo identificar, eu consigo medir qual que é a contribuição de cada um desses atributos no preço do imóvel. E esse modelo que a gente desenvolveu em parceria com a DataZap, ele tem uma característica que a gente chama de um modelo não paramétrico. Por que é interessante esse modelo não paramétrico? Porque ele captura a variação do preço desses atributos no espaço. Então, uma varanda de um apartamento, ela vai valer X na zona oeste, na verdade, num endereço na zona oeste, Y num endereço na zona leste, vai variando ao longo do espaço. E a tecnologia que a gente desenvolveu aqui permite você capturar essa variação. e é isso que a gente vai fazer aqui com as vagas de garagem. Por que que vagas de garagem tem a ver com mobilidade? Acho que não preciso elaborar muito, mas onde, quanto maior for o valor dado a uma vaga de garagem, maior a necessidade de você ter um carro, portanto, pior, vamos dizer assim, você está pior servido de outras alternativas de transporte. Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Bom, primeiro, antes de mostrar as vagas de garagem, deixa eu dar uma coisa para vocês que é o mapa de preços da cidade de São Paulo. Não sei se vocês têm isso na cabeça, mas o preço de imóvel varia muito na cidade de São Paulo. E eu consigo fazer uma coisa com o meu modelo que é interessante que é o seguinte, eu não preciso que um imóvel exista para dar preço para ele. Se vocês forem passeando pela cidade de São Paulo e olhando o preço dos imóveis, vocês vão ver que, obviamente, o preço varia com as características do imóvel e varia com a localização. Nem sempre é fácil ver o que é devido à localização, o que é devido a determinadas características. Particularmente, a idade dos imóveis impacta bastante o preço dos imóveis. O que eu consigo fazer com o modelo? Eu consigo fazer uma simulação no sentido de que, imagine que a cidade fosse construída com apenas um tipo de imóvel, o mesmo imóvel. imagina aquelas cidades inglesas do século XIX que todas as casinhas são iguais e foram construídas na mesma época. A gente consegue fazer com esse modelo estatístico esse tipo de simulação. E aí eu computo quanto seria o preço de cada um desses imóveis no espaço. Como o imóvel é o mesmo, a variação de preço é exclusivamente devido a atributos locacionais. Então, essa seria a cara de um modelo de preço. eu peguei esse imóvel como um exemplo, 60 metros quadrados, dois dormitórios, uma suíte, uma vaga. E aí a gente vê que o metro quadrado, o preço de um metro quadrado na região metropolitana de São Paulo vai de mil e poucos reais a quase 30 mil reais. Uma variação muito, muito expressiva. Então, esse é o preço total do imóvel. Agora eu vou fazer o mesmo tipo de exercício olhando para a vaga, o preço implícito da vaga. E eu vou mostrar isso para vocês terem uma visão um pouco melhor da distribuição espacial nos chamados DECIS. Eu vou distribuir toda a minha amostra em 10 pedaços e vou começar a pintar isso DECIL a DECIL no mapa. Então, o que a gente vai ver? Olha, eu vou ver ali um número que vai mostrar qual que é a faixa de preço dentro do DECIL e onde estão os imóveis que têm preço de vaga de garagem nesse intervalo. E aí a gente vai começar a subir. Então, de acordo com o modelo, as vagas mais baratas implicitamente nos preços de imóveis estariam em torno dos 15 mil reais. Vamos subindo o preço e vendo o que aconteceria com o mapa. Então, aqui eu tenho um mapa de onde estão as vagas mais caras da cidade de São Paulo. Quer dizer, uma vaga de garagem pode chegar perto de 250 mil reais. Algo bastante elevado, talvez seja um metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo para guardar o seu veículo. Vamos passar de novo rapidinho para ver o filme. Bom, aí alguém talvez estivesse atento ao mapa de preços que eu mostrei antes, vai falar assim, mas acho que talvez tenha uma correlação muito grande entre o preço do imóvel e o preço da vaga de garagem. Então, você me dá o preço do imóvel, x por cento é o preço da vaga de garagem, a gente fala qual é o preço da garagem. Se isso fosse verdade, não teria muita graça. O fato é que não é verdade. O que a gente consegue fazer, em vez de olhar para o valor da vaga em reais, eu posso olhar para o valor da vaga em termos percentuais. O quanto que uma vaga representa do total do preço do imóvel. E aí vem a parte mais interessante, porque, de fato, quando eu olho o preço em reais, você percebe que tem alguma correlação. É óbvio que um imóvel que tem uma vaga que custa 240 mil reais, ele vai ser um imóvel bastante caro. E, de fato, a gente vê um padrão aqui de que os imóveis com vagas de garagem mais baratas estão mais na periferia e os imóveis com vagas de garagem mais caras estão nas regiões mais centrais em bairros com imóveis mais caros. Agora, olha o que acontece quando eu computo, quando eu calculo o peso da vaga de garagem no total do imóvel. Então, em termos percentuais. Aqui são as vagas menos pesadas, vamos dizer assim, no valor total. Então, de cara, a gente tem uma grande diferença. Se vocês lembrarem, as vagas mais baratas em termos monetários estavam espalhadas pela periferia da cidade de São Paulo. E as vagas menos representativas, em torno de 2,5% até 6%, do valor total do imóvel, estão todas concentradas em um local mais ou menos na zona da norte para cima, perto de Guarulhos, talvez. Conforme eu vou, então, fazendo o mesmo exercício, olha o que acontece. é uma dinâmica, uma variação espacial completamente diferente. A gente brinca lá com o time que parece um voo de pássaros que vão convergindo para alguns lugares centrais. muito diferente do que a gente viu em termos reais, em termos monetários, vamos dizer assim, medidas em reais. Então, de novo, aqui eu tenho as vagas menos pesadas no total do imóvel e aqui as mais pesadas, chegando a quase 12% do valor do imóvel. Então, eu tenho bastante variação em termos monetários, de 14% a 240%. Eu tenho bastante variação também em termos percentuais, de cerca de 2,5% a quase 12% do imóvel. As dinâmicas espaciais são muito diferentes e se no caso da medida em termos monetários é muito intuitivo imaginar que imóvel caro tem vaga cara, em termos percentuais isso não é tão imediato. mas alguém poderia nesse seminário falar, bom, isso deve ter a ver com mobilidade. Quanto maior for a dificuldade de alternativas de transporte, mais eu dependo do carro, mais eu vou valorizar uma vaga de garagem independente do valor do imóvel em termos monetários. A gente não avançou muito ainda, a pesquisa parando mais ou menos aí, mas eu fiz um exercício só para a gente mostrar fazer um primeiro teste se isso é verdade se acessibilidade se mobilidade ou se acesso a transporte público tem a ver com o percentual que a vaga representa no total de imóveis. O que a gente fez? Eu fiz uma pequena equação em que eu correlaciono o percentual do preço que é atribuído à vaga com a distância ao metrô. Eu coloquei também a distância ao metrô ao quadrado só para ver se fazia sentido um formato em que eu vou perdendo relevância conforme eu me afasto do metrô. E o interessante obviamente esse é um exercício bastante simples o Fábio não chamaria isso de científico é simplesmente um exercício para a gente começar a ter uma ideia uma sensibilidade do que está acontecendo mas que é encorajador porque numa regressão que a gente chama isso de uma regressão numa estimativa bastante simples que eu só estou correlacionando o percentual da vaga com a distância ao metrô sai uma equação que tem significância estatística e tem um formato que é intuitivo não vou interpretar a tabelinha aqui mas essencialmente o que essa equação está dizendo é algo assim quanto mais perto do metrô menor é o peso da vaga no total do preço do imóvel como a gente esperaria aí eu vou me afastando conforme eu vou me afastando do metrô o percentual da vaga no total do imóvel vai subindo mas tudo bem ele sobe a taxas decrescentes de tal forma que nesse exercício bastante simplificado cerca de 9 entre 9 e 10 quilômetros seria o preço mais alto da vaga quando eu estou só correlacionando com proximidade ao metrô muito bem para eu terminar esse é o exercício que eu queria mostrar para vocês eu queria falar um pouquinho também sobre políticas públicas baseadas em evidência eu acho que não tem dúvida de que uma sociedade em que a população as populações resolvem viver em cidades resolvem viver umas próximas das outras resolvem estar concentradas no espaço a gente tem uma série de desafios em economia a gente diz que quando as pessoas começam a se aproximar quando os agentes que eu tenho que a gente gosta começam a se aproximar a gente começa a ver o que a gente chama de externalidades quando a gente está próximo dos outros o que a gente faz impacta os outros às vezes esses impactos são positivos às vezes esses impactos são negativos então quando se fala de um ecossistema local de inovação o que a gente está falando na verdade é a proximidade de cientistas de empresários de pessoas ligadas a diversos temas favorece a transmissão do conhecimento e essa transmissão do conhecimento em alguns casos é uma forma de externalidade externalidade positiva o impacto da proximidade dos agentes gera benefícios muitas vezes eu tenho uma externalidade negativa então o nosso trânsito querido de cada dia é um exemplo clássico de externalidade negativa quando a gente entra no trânsito com o automóvel a gente olha seja só com os olhos nus seja através do Waze por enquanto talvez o Waze melhore daqui a pouco a gente olha qual que é o trânsito causado pelos outros sem a sua nossa participação e a gente não toma decisão levando em consideração o quanto que o trânsito vai piorar se eu entrar no trânsito e isso gera externalidades negativas que contribuem para a formação de congestionamento nas cidades então para gerenciar comunidades em que as pessoas as empresas os agentes estão muito perto a gente tem que investir seriamente em políticas públicas que são intensivas em conhecimento intensivas em dados intensivas em análise intensivas sobretudo em avaliação quando vem para a realidade das cidades acho que tem três grandes componentes e eu vou encerrar com isso que são relevantes no esforço de a gente gerar conhecimento o primeiro deles certamente é a tecnologia então não só tecnologias são capturadoras de dados tecnologias que são processadoras de dados tecnologias que são difusoras de dados mas também tecnologias de transporte novas formas de energia novas formas de veículos uma segunda dimensão muito importante é a dimensão do comportamento em si e aí a gente tem um pouco de otimismo se a gente olhar as tendências mais recentes se a gente olhar qual era o padrão de desenvolvimento urbano que vem lá da década de 50 muito inspirado no modelo norte-americano o que a gente estava percebendo era uma crescente ocupação privada do espaço as pessoas em algum momento estavam querendo se isolar em condomínios em subúrbio e só querendo sair dos seus condomínios para ir em um shopping center para ir em um prédio de escritórios basicamente ignorando toda a riqueza do espaço público entre essas localidades privadas essencialmente e isso tem mudado não só aqui na cidade de São Paulo no Brasil mas em várias outras cidades do mundo e de alguma forma o século 21 com todos os seus problemas abre com um olhar de ocupação ou de reocupação pública do espaço então as pessoas estão começando a preferir estar em lugares viver em apartamentos viver em casas mais compactas em espaços menores mas que estejam próximo do seu local de trabalho que estejam próximo das suas atividades de lazer estejam próximos das suas atividades ligadas a prestação de serviços mas essencialmente que estejam em situações em que eu possa usufruir dos espaços publicamente com isso a cidade está ganhando novos contornos finalmente para encerrar a terceira dimensão que é importante é exatamente a governança e eu acho que uma das contribuições importantes de uma abordagem de política pública baseada em conhecimento é você olhar para alguns tabus de políticas públicas por exemplo como é que eu calibro uma estrutura tributária que tipos de impostos poderiam ajudar ou não ou outras formas de governança o Fábio falou aqui de participação de formas sistemáticas de participação como é que o cidadão olha reclama interage vota a gente tem que botar conhecimento nisso também então acho que se a gente olhar para esse tripé de tecnologia comportamento e governança a gente identifica uma estrada interessante aí para pensar em mobilidade muito obrigado bom vamos seguir aqui agora eu convido o Márcio Calixto Cabral que tem graduação em ciência da computação pelo IME da USP onde também obteve seu mestrado a sua tese de doutorado ele ganhou como prêmio de melhor tese de doutorado da SBC Civigrap ele possui mais de 15 anos de experiência em projetos e pesquisa nas áreas de computação realidade virtual e computação gráfica tendo participado do primeiro sistema imersivo da América Latina a caverna digital da USP atualmente é sócio fundador da Cipópolis onde trabalha com visualização e análise de grandes volumes de dados visando melhorar a mobilidade urbana por favor Bom pessoal, boa tarde muito obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com vocês obrigado a FAPESP por me convidar é até uma honra poder falar junto com o professor com o professor Fábio Kohn com o Danilo e com o professor Saldiva muito obrigado pelo convite meu nome é Márcio eu sou da startup Cipópolis e nós trabalhamos com análise de dados voltados a mobilidade pública e cidades inteligentes nós somos uma startup nós temos quatro anos de vida somos uma empresa pequena uma empresa jovem mas que fomos financiados pelas iniciativas de projetos PIP da FAPESP e eu estou aqui na verdade representando um pool grande de empresas nós fomos escolhidos para estar aqui falando do nosso PIP e são mais ou menos 19 projetos apoiados em cidades inteligentes pela FAPESP nos últimos anos 10 especificamente em mobilidade urbana e a nossa startup foi uma dessas empresas que foi apoiada pelo projeto e graças a esse apoio nós pudemos construir a nossa nossa história e estar aqui hoje para poder contar um pouquinho do que a gente faz antes de mais nada eu vou tentar mostrar o que a gente faz e um pouco da motivação nós temos quatro anos de vida no começo todos nós temos um viés acadêmico todos os fundadores todos estavam fazendo doutorado acabamos o doutorado e aí um pouco motivados pelas manifestações de 2003 a gente achou a gente está aqui na academia a gente aprende um monte de coisa a gente pesquisa bastante coisa mas será que a gente consegue fazer alguma coisa prática será que a gente consegue ir para o mundo real e colocar em prática alguma coisa alguma dessas coisas que a gente aprende e estuda aqui para melhorar a mobilidade para melhorar a situação da cidade como um todo para melhorar a mobilidade do cidadão aqui da cidade de São Paulo e de qualquer outra cidade do país então motivados por isso a gente começou a pesquisar na época quais problemas existiam e a gente decidiu focar os nossos esforços em mobilidade urbana então basicamente o que a gente faz uma iniciativa bastante importante que proporcionou que a gente montasse a nossa empresa foi a abertura de dados que ocorreu aqui na cidade de São Paulo então é muito importante que empresas como a nossa ou até mesmo os cidadãos e a população em geral tenham acesso aos dados aos mais diversos dados que a cidade oferece para todo mundo com isso você pode fazer uma análise global como o professor Fábio falou você pode acessar esses dados ter uma visão geral do que está acontecendo na cidade então fazer uma análise e é o que a nossa empresa faz a gente para fazer análise de mobilidade urbana e de transporte a gente acaba olhando não só para os dados de mobilidade a gente seria talvez óbvio olhar só para os dados de mobilidade mas a gente acaba olhando para dados em diversas outras áreas que acabam influenciando nos dados na mobilidade do cidadão por exemplo a gente pega dados de tempo dados de acidente dados de bilhetagem GPS economia a gente transforma todos esses dados em informação relevante e cria painéis de visualização tanto para o gestor quanto para o usuário final para o passageiro ou para quem anda aqui na cidade de São Paulo então é muito importante que essa política de dados abertos existam para que a gente tenha acesso a esses dados de forma ininterrupta e que a gente possa usar isso para criar e gerar informação relevante para a cidade mais uma coisa que eu queria dizer é que reforçando até o que já foi falado pelo Danilo e pelo Fábio a gente acredita bastante nesse nesse mote de gestão baseado em evidência não só achismo é até contando uma historinha assim sempre que eu pego o carro com meu pai meu pai mora perto do aeroporto sempre que eu vou viajar eu pego o carro com ele quer dizer eu vou até a casa dele e ele me dá uma carona para o aeroporto e ele sempre sabe qual o melhor caminho para o aeroporto não importa a hora do dia não importa o trânsito eu falo pai vamos abrir o Waze aqui para ver não não pode deixar pode deixar que eu sei e às vezes na cidade a gente faz isso muitas vezes a gente não não pode deixar que eu sei o que eu vou fazer que eu já faço isso há muito tempo eu sei qual o melhor caminho mas como o professor falou a gente precisa ter uma visão global e às vezes o nosso achismo a nossa a nossa experiência passada não vai dizer para a gente como a cidade vai se comportar no futuro mas uma análise geral global dos dados do que está acontecendo realmente vai direcionar o que a gente vai poder fazer para melhorar a cidade então acho que é um pouco da gente deixar de lado até o nosso ego a nossa capacidade eu sei porque eu já fiz isso muitas vezes parar um pouquinho e olhar para os dados que a cidade tem para como que a cidade se movimenta hoje para que a gente possa extrair informação relevante disso e planejar um mundo melhor para o futuro então dando minha palestra vai ser bem prática vou dar casos exemplos bem práticos que a gente está fazendo na nossa startup para tentar melhorar a mobilidade aqui em São Paulo então como eu disse a gente coleta dados de GPS dos ônibus eu não sei se vocês já sabiam mas aqui em São Paulo são 15 mil ônibus rodando todos os dias e todos esses ônibus mandam o posicionamento através do GPS a cada minuto para um servidor na SP Trans aqui em São Paulo então não sei se vocês já sabiam disso isso já está disponível já está sendo utilizado na SP Trans há 10 anos e há mais ou menos 5 anos esses dados foram abertos para o uso da população em geral então qualquer um de vocês pode hoje acessar esses dados mas mais do que isso o mais importante não é só acessar mas conseguir coletar esses dados tratar esses dados em tempo real e gerar informação relevante isso que eu acho que é o desafio não só nessa área de mobilidade mas para qualquer outra área como digitalizar como criar padrões interoperáveis como você coleta armazena esses dados e gera um processo que seja fácil seja fácil você capturar armazenar e analisar essas informações então a gente captura mais ou menos 14 mil registros por minuto esses dados de GPS e são no total por dia são 20 milhões de registros mas só os dados em si não te indicam por exemplo como que está a movimentação dos ônibus na cidade a gente precisa tratar esses dados por isso que a gente fez um sistema que consegue calcular mais ou menos 400 mil previsões de chegada de ônibus por minuto e a gente tem com isso um monitoramento de 12 mil quilômetros das ruas de São Paulo isso é importante por exemplo quando você vai para o ponto de ônibus você quer saber se o seu ônibus vai chegar rápido ou vai chegar devagar quanto tempo falta para o seu ônibus chegar você consegue através dessa análise de dados que a gente fez e que a gente faz diariamente constantemente então quando a gente coletou esses dados e a gente começou a analisar a gente criou alguns produtos que hoje são utilizados aqui pela Secretaria Municipal de Transportes um deles é um painel para o gestor então a gente cria informações tanto para o gestor quanto para o passageiro esse painel que vocês estão vendo aí ele consegue fornecer informações em tempo real além de informações históricas dos 12 mil quilômetros da cidade de São Paulo então a gente sabe a qualquer momento em qualquer momento do dia e a qualquer momento desde 5 anos atrás quando a gente começou a coletar os dados qual que é a velocidade atual das ruas de São Paulo então a cada trecho entre dois pontos de ônibus nós temos esses dados então você pode saber por exemplo qual que é a velocidade em uma determinada rua de São Paulo em um determinado corredor nesse momento e um ônibus que está passando por ali qual que é a velocidade que ele vai desenvolver isso permite que a gente por exemplo faça análises históricas e indique em tempo real onde existem problemas crônicos na cidade que são os problemas que requerem um planejamento maior uma ação planejada da cidade ou a gente também consegue identificar automaticamente congestionamentos eventos que são que requerem uma ação imediata da CT por exemplo da prefeitura porque o nosso painel consegue identificar isso em tempo real a gente também conseguiu integrar nesse painel informações de acidentes câmeras e semáforos então é um painel integrado com todas as informações que é importante para você poder fazer essa análise em tempo real e quando a gente pega essa análise essa análise de dados históricos da cidade a gente percebe que a gente acha que a cidade é caótica que o trânsito na cidade eu nunca sei como que vai estar o trânsito mas quando a gente por exemplo pega um trecho da Raposo que esse gráfico mostra aqui ele mostra que a Raposo na verdade funciona como um reloginho e todas as vozes da cidade funcionam assim então na verdade a cidade não é caótica e quando você olha os dados você percebe que existe um padrão de comportamento de trânsito e de deslocamento na cidade de todo mundo e a gente pode usar essa informação para tratar as áreas crônicas da cidade onde por exemplo são coisas que acontecem todo dia na cidade de São Paulo na Raposo por exemplo a gente pode ver que a partir das 6 7 da manhã não tem jeito é melhor você ir a pé na Raposo do que pegar um carro e aí quando vai chegando ao fim do dia depois das 9 10 da noite que aí você consegue desenvolver uma velocidade um pouco maior então esse tipo de informação é interessante você tirar do histórico de dados isso também permite que a gente consiga fazer análise em tempo real por exemplo acho que eu tenho dois trechos um trecho da linha 702U que nesse momento ele está com 16 km por hora de média e um outro trecho na Raposo que está nesse momento desenvolvendo 20 km por hora só que pela análise histórica eu sei que o trecho de cima da cidade adversária ele está com uma velocidade padrão histórica por horário entretanto a velocidade de baixo da Raposo apesar de ser 20 km por hora por essa análise histórica que a gente tem e essa análise de dados a gente sabe que ela está 22% abaixo do normal então provavelmente esse ponto é um ponto que a gente precisa enviar alguém para dar uma olhada ou então olhar as câmeras ali para ver se tem alguma coisa acontecendo mesmo sendo a velocidade acima do outro trecho então também com além desse dado do gestor desse painel que a gente fornece também nós temos uns dados nós temos o aplicativo coletivo que é um aplicativo que os passageiros de ônibus recorrentes podem utilizar para saber que horas que o seu ônibus vai passar em um determinado ponto de ônibus isso é muito importante também para a gente empoderar a população com informação porque a Rede Nossa São Paulo fez uma pesquisa perguntando para os passageiros nos pontos de ônibus quanto tempo ele achava que ele esperava o ônibus no ponto de ônibus e a média de tempo que o passageiro acha que espera é 20 minutos ah meu ônibus no mínimo demora 20 minutos para passar só que com o nosso aplicativo a gente conseguiu medir a gente fez até uma brincadeira lá no centro de São Paulo a gente colocou uma TV onde a gente mede o tempo de espera dos passageiros no ponto de ônibus com o nosso aplicativo a gente chamou ele de esperômetro que é uma brincadeira com aquele impostômetro que tem na cidade e a gente mediu que o tempo médio de espera é 10 minutos então na verdade quando você informa a pessoa que ela está esperando menos do que ela acha ela vai ficar mais feliz ela vai ir para o ponto só na hora que ela precisa porque a impressão que você tem quando você está esperando no ponto 5 minutos parece que é uma eternidade mas na verdade você não esperou 20 você esperou só 10 então quando você informa a população dá dados para eles na verdade abrir os dados não é uma coisa ruim é um negócio que você tem que fazer porque todo mundo vai ter acesso e você vai na verdade empoderar esse pessoal que está no ponto de ônibus esperando então esse é um screenshot do nosso aplicativo então nosso aplicativo foi feito para o usuário recorrente de ônibus eu sei que na cidade tem diversos outros aplicativos que também fornecem tempo de chegada só que o nosso é focado mais para o cara que pega todo dia ele não precisa de rota eu já sei que eu vou pegar nesse ponto de ônibus ou a linha 8615 ou a linha 702U então eu vou no aplicativo quando eu abro eu já sei as minhas linhas são mostradas ali eu já mostro que horas que os ônibus vão chegar então é um é um viés um pouco voltado mais para o cara que pega ônibus todo dia que na verdade é a maioria da população às vezes quando você quer ir para um lugar diferente hoje eu tenho um dentista aí você vai lá e precisa de uma rota diferente para fazer hoje mas normalmente todo dia todo mundo pega o mesmo ônibus de manhã e no fim do dia pega o mesmo ônibus à tarde além disso nós também fizemos um sistema que está dentro do nosso aplicativo mas pode estar em qualquer outro aplicativo que é um sistema de coleta de informação a gente acha que a prefeitura a cidade ou o estado precisa liberar os dados mas também em contrapartida ele pode ser uma fonte coletora de dados a gente pode ter dentro da cidade de São Paulo um local onde as pessoas possam enviar informações como se fosse uma contrapartida do que o governo já está oferecendo de dados abertos e ele também pode coletar de vocês então por exemplo a gente fez um experimento uma demanda da secretaria para a coleta de dados de avaliação de motoristas de ônibus então a secretaria veio com uma demanda para a gente eu quero fazer um aplicativo para coletar dados de avaliação de ônibus aqui em São Paulo a gente falou a gente já pode fazer mas não sei se vale a pena fazer para o nosso aplicativo porque o nosso aplicativo é só um no meio de 15 que tem aí na cidade talvez seja mais fácil a gente fazer uma plataforma de coleta de dados e liberar essa plataforma para todos os aplicativos assim a prefeitura consegue pegar os dados de muito mais aplicativos do que só um e se ela fosse fazer o próprio aplicativo dela ela ia ter o mesmo trabalho para divulgar o aplicativo para fazer e ela provavelmente ia ter muito menos usuários do que a soma de todos os outros aplicativos na cidade então a nossa experiência é que para a cidade é melhor que ela faça uma plataforma de coleta onde as pessoas possam enviar dados para ela como uma contrapartida dos dados que ela já fornece abertos para a população então a gente já fez essa plataforma de coleta de dados para avaliação de motoristas ela está funcionando já tem dois aplicativos mandando dados para a cidade é uma experiência que deu certo e que está funcionando aqui em São Paulo e por incrível que pareça 66% das avaliações são positivas dos motoristas que a gente recebe aqui na cidade de São Paulo então isso também pode ser nem sempre é ruim você abrir os dados dar voz para o cidadão como o Fábio falou é bom porque você sabe exatamente o que ele está pensando você vai ter um contato direto com ele bom aqui tem um screenshot genérico a gente além do painel do gestor a gente faz o aplicativo a gente faz outros diversos painéis onde a gente junta diversas informações sobre a cidade tanto como a gente junta dados diversos tipos de dados para mostrar informações relevantes para o gestor para que ele possa fazer as análises tanto de áreas quanto as análises de planejamento e por fim a gente fez uma recentemente a gente fez uma análise de predição de uma análise estatística um pouco mais profunda onde a gente resolveu coletar dados de diversas fontes e dividir a cidade em diversos bloquinhos em diversos hexágonos que são mais ou menos dez vezes menores até do que os centros censitários que o IBGE usa e para cada um desses bloquinhos da cidade a gente colocou um monte de informação isso é mais ou menos como se a gente estivesse mapeando a cidade e colocando dividindo a cidade onde por exemplo olha nesse pedacinho aqui eu tenho tantos pontos de ônibus eu tenho tantas escolas eu tenho tantos hospitais eu tenho tantas farmácias eu tenho tantas vagas de emprego eu passo passam tantas linhas de ônibus e passam 20 pessoas x pessoas trabalham aqui com isso a gente consegue ter um mapeamento completo da cidade e a gente consegue prever então e avaliar onde as pessoas trabalham onde as pessoas moram e mais especificamente para esse exemplo que a gente tem aqui a gente fez uma análise das linhas de ônibus que passam pelos locais por esses bloquinhos que a gente dividiu a cidade então a gente queria avaliar a gente queria fazer uma análise junto com a SP Trans das intersecções das linhas das linhas de ônibus na cidade de São Paulo e com isso a gente conseguiu criar um painel onde a gente analisando esses diversos esses diversos valores estatísticos esses diversos valores que a cidade desses dados que a gente conseguiu a gente conseguiu identificar intersecções nas linhas de ônibus na cidade e avaliar na verdade propor mudanças nessas próprias linhas de ônibus para que elas atendessem melhores áreas da cidade de São Paulo ou por exemplo eu tenho uma linha nesse caso aqui eu tenho uma linha que tem 60% de intersecção com uma outra linha de ônibus o que acontece se a gente mudar essa linha um pouquinho para que ela passe três ruas para lá e termine em dois quarteirões para frente será que eu ainda preciso dessa linha? será que o número de passageiros dessa linha vai aumentar? vai diminuir? será que a frequência de ônibus eu tenho que aumentar? será que eu tenho que diminuir? então a gente fez um sistema de machine learning que é um sistema de traduzindo seria um sistema de predição automática então eu consigo mudar as linhas de ônibus de São Paulo e com esse painel que a gente criou a gente consegue prever se essas linhas de ônibus vão performar melhor ou pior do que antes elas vão carregar mais passageiros ou menos passageiros do que antes e seguindo um pouco o mote de startups a gente fez isso no nosso computador então a gente não sabe se isso vai funcionar mas como tem startup a gente tem que colocar isso em prática logo então a gente já fez uma parceria com duas empresas de ônibus aqui de São Paulo então a gente vai a gente quer mudar realmente essas linhas e como a gente tem todos esses dados online a gente captura os dados dos ônibus em tempo real a gente consegue então mudar essas linhas capturar os dados voltar depois para o laboratório e ver se os dados que a gente previu são exatamente os dados que o mundo real está dando para a gente e com isso a gente pode aprimorar melhorar o nosso nosso sistema acho que é isso que eu tinha para falar aqui agradeço mais uma vez se alguém tiver alguma dúvida acho que no final a gente vai estar por aqui para responder perguntas bom vamos seguir aqui com a nossa programação então eu convido o professor Paulo Saldiva ele é graduado pela faculdade de medicina da USP possui títulos de doutorado e livre docência também concentra suas atividades em pesquisas nas áreas de anatomia patológica fisiopatologia pulmonar doenças respiratórias e saúde ambiental ecologia aplicada cidades e saúde humana humanidades e antropologia médica ele estuda há mais de 30 anos os efeitos da poluição urbana sobre a saúde da população e como o funcionamento da cidade de São Paulo influencia a qualidade de vida de seus moradores é ciclista e gaitista e desenvolve atividades de divulgação de ciências como membro do painel fixo de comentaristas da rádio Estadão e do jornal da cultura ele é professor titular do departamento de patologia da faculdade de medicina da USP desde 1996 e diretor do instituto de estudos avançados da USP desde abril de 2016 bom, boa tarde a todos um prazer estar aqui do do fundo do coração eu vou falar eu a chance de ter um pesquisador falando numa casa que propõe leis é muito raro e então eu tenho que aproveitar isso ao máximo eu começo a me interessar pelo estudo de cidade porque eu nasci em São Paulo que é um caso de amor com a sua cidade sou asmático então eu percebi que toda vez que mudava a qualidade do ar eu tinha alterações da minha função quer dizer fiz um pouco de egoísmo próprio mas São Paulo é uma cidade ela não é bonita mas ela tem uma personalidade enorme você descobre ela em detalhes e não é por outra razão que se você for bater das universidades que produzem artigos sobre cidades no Web of Science a primeira é a Colúmbia no mundo a segunda é a USP na Colúmbia foi diferente o prefeito resolveu estimular a produção de centro de cidade então eles produzem um monte de tijolo e com isso eles fazem prédio a gente produz muito tijolo porque a gente não fica indiferente a sua cidade mas a gente esses tijolos não são ordenados na construção de edificações mais complexas e esse é o desafio por isso que é importante estar aqui bom eu como é que eu comecei a me interessar um pouco pela pesquisa de cidades e saúde porque eu sou um patologista eu ainda sou médico eu ainda faço biópsia de pulmão e ainda faço autópsia em São Paulo tem o maior serviço de autópsia médica do mundo são 15 mil autópsias por ano de gente que morre de morte morrida e você vê nesse observatório meio trágico mas muito preciso as impressões da cidade sobre o corpo das pessoas você lê a cidade nos corpos você vê as manchas de carbono de poluição no pulmão que todos nós temos nós conseguimos medir isso nós conseguimos entrevistar as pessoas sabiam onde moravam os familiares qual a ocupação se era fumante ativo ou passivo e hoje a conta básica é o seguinte cada duas horas que você passa no trânsito você fumou o equivalente a um cigarro é isso que nós colocamos eu vejo pela obesidade pelo sedentarismo pela falta de cuidado com idosos você vê pelo corpo pela unha pela escara você vê as pessoas que moram nas ruas que às vezes ninguém vai reclamar o corpo e aqueles que são chorados pranteados pela família então você começa a ver que a cidade é meio você começa a querer estudar isso de uma forma mais sistemática e as cidades eu comparo muito com com seres vivos a cidade as primeiras comunidades humanas elas tinham sei lá quando você tem registro pelo menos no paleolítico você tem ou no mesolítico você tinha de 20 40 pessoas não precisava ter gestão quando você tinha um problema você entrava numa caverna lá todo mundo se reunia e decidia o bem comum baseado num consenso isso é tem organismos vivos que fazem isso o vírus e bactéria faz isso não precisa de núcleo e por isso que eles são muito eficientes em sentido de se adaptar às necessidades imediatas por isso que é difícil por isso que eles desenvolvem põe um antibiótico novo rapidamente ele se desenvolve um plasmídeo lá e resolve mas à medida que a cidade foi crescendo você tem que ter gestão então você põe um núcleo numa aldeia é um protozoário aí você tem vai aumentando a tecnologia e a tecnologia é uma característica a criatividade ela é uma característica presente mas não expressa ela expressa dependendo das necessidades que você tem por exemplo você vai ver em registro arqueológico dos índios nossos você tem estabilidade tecnológica de 60 até 100 mil anos quer dizer você vai cavocando lá você vai ver que a mesma ponta de flecha servia para alimentar aquele povo quando acabava ali você mudava de lugar se você está na beira do Nilo ou em cima da cordilheira dos Andes ou dentro da caverna de um vulcão no México ou Neufrates não tem para onde ir então é ali que você tem que resolver e tem muita gente querendo aquele seu espaço então através de necessidade através da da peraí através da é um detetor de bobagem é um chip para na ausência da minha mulher eu dependo de um chip então o você tem que se virar e por isso que a civilização e as cidades começam nos lugares mais onde teve mais dificuldade onde o espírito humano pode funcionar e com isso vai dominando processos produtivos aí cada um faz o que tem melhor você cria corporações aí a cidade vai crescendo vai se dividindo até você chegar num organismo complexo que depende de tudo que um corpo de um indivíduo de um vertebrado tem e olhando a cidade de São Paulo eu vejo uma senhora de 464 anos vamos dar os diagnósticos para ela ela está obesa ela cresceu mais do que a estrutura permitia me dê outro diagnóstico tem uma paciente os vasos dela as artérias estão estão boas não está entupida por trombos metálicos de quatro rodas o pulmão está bom tem bronquite crônica pela poluição você tem incência renal porque você não filtra a água você tem diarreia aquosa nos rios você tem alopecia porque falta cabelo e é que nem onde você tem área verde você não tem gente e onde você tem gente você não tem área verde e não dá para fazer como alguns de nós que ao ficar careca começam a pentear o cabelo de forma mais criativa mas não tem você tem diabetes porque você usa energia de forma perdulária tem um pouco de doença autoimune porque as células defesa às vezes agredem células constituintes do próprio organismo e você tem um Alzheimer dos neurônios dirigentes porque você rapidamente esquece que a outra administração fez de bom ou até aquilo que se prometeu poucos dias antes então você fica administrando pronto-socorro e não faz políticas estruturantes bom resumindo tem jeito para resolver mas o que que você eu vou falar agora que as cidades em geral melhoram tudo menos três coisas obesidade o índice de obesidade ajustado é maior nas cidades quanto maior a cidade maior a taxa de obesos doença mental quanto maior a cidade maior o índice ajustado de depressão ansiedade esquizofrenia e câncer como que a mobilidade afeta essas três coisas bom primeiro eu não quero também fazer juízo de eu não quero denunciar erros do passado porque a gente está falando muito de big data big data toda informação é importante mas também no processo de decisão entram princípios e valores pego o meu exemplo eu tenho sem ligamento do joelho direito para uma queda de bike toda vez que eu desço a escada eu tenho um monte de big data vindo da minha cabeça eu tenho dor na articulação eu tenho tensão no músculo eu tenho visão eu tenho a posição do cerebelo eu tenho meus próprios receptores que me sinalizam para descer aquilo e se eu estiver caindo eles vão tomar uma decisão rápida salve o joelho se eu tiver você vai arrebentar tudo de novo se eu tiver com o bebê no colo dependendo de princípios eu vou sacrificar o joelho em nome do bebê se eu quiser um consenso entre o bebê e o joelho eu vou perder os dois e se o lobby do joelho foi maior que o do bebê você vai deixar o bebê cair de cabeça porque faltou princípio e a nossa cidade foi criada por princípios que privilegiavam o rodoviarismo porque na época não porque o Prestes Maia quando tomou a decisão e começou a fazer anéis circulares quando o Faria Lima asfaltou as margens do rio teve uns que asfaltaram o rio inteiro sumiu mas o fato de nós termos perdendo parques lineares com rios e retificar a margem disso é que naquela época é isso que era o valor cultural tivemos nesse período do Brasília uma cidade dos Jetsons a própria USP é meio reflete isso então esse era o valor vigente naquela época mas por exemplo quando você leva cidade de Tiradentes e leva 400 mil pessoas para morar no meio de nada sem escola transporte sem educação sem segurança você simplesmente ignorou princípios você usou como variável única o preço do terreno onde ia ser construído aquele imóvel então isso foi só foi possível acontecer num período de exceção onde você construiu uma cidade onde a dignidade humana ia depois o pior nós subsidiamos levando transporte escola hospital para quem construiu aquele aquele monstrengo que agora teve que se humanizar então em que medida esse princípio uma cidade estou falando uma cidade que não produz mais bens industriais ela vende serviços a única indústria que persiste é a indústria da construção civil e ela foi responsável por uma expansão enorme da cidade por causa de do uso do solo com mercadoria com valor comercial na minha opinião solo não é uma commodity é um common que é completamente diferente como conhecimento também é quando você coloca um aplicativo daquele você desenvolve um conhecimento que você deu para os outros mas você mantém o seu e esse é um problema como se precifica isso mas o solo assim como ar e água são cômodos e a gente não fez isso então o que aconteceu isso dá um desafio logístico para a cidade porque por exemplo o barcelona tem mais ou menos 2 milhões de habitantes 2 milhões e pouco e 240 quilômetros de metrô funciona perfeito atlanta tem 2 milhões de habitantes e 240 quilômetros de metrô não funciona porque a cidade espalhou e você para fazer a mesma funcionalidade do metrô em atlanta tinha que ter 1.600 quilômetros de metrô o que torna o processo absolutamente insustentável do ponto de vista de economia de tarifa então nós temos um desafio logístico que é mais ou menos pegar o número de pessoas que se deslocam numa metápolis antigamente o indivíduo morava em Jundiaí e trabalhava em Jundiaí agora não então é pegar toda a população do Uruguai um pouquinho mais e levar todo dia para a Argentina de carro e trazer de volta é isso que é a cidade de São Paulo não dá para funcionar você concorda então como é que isso afeta a obesidade primeiro o sedentarismo compulsório de horas sentado sem ir para lugar nenhum então isso já é fora e o tipo de serviço também você tem que hoje trabalhar ficar sentado na frente de uma tela digitando mas você começa antes você pega por exemplo o trânsito a violência no trânsito impede que se use as ruas nós temos 38 mil quilômetros de calçadas dos quais se podia chamar tecnicamente de calçadas menos de mil o resto são acidentes ou rali ou trilha ou não tem então isso então a violência urbana mas também a violência no trânsito faz com que as crianças não usem a rua quando você quer fazer criança ir para a rua você põe uma jaula chamada de parque infantil com grado para a criança não fugir e atrapalhar o trânsito e isso faz com que a criança não gaste calorias você não joga você modifica até o tipo de lazer tem fatores culturais quando você passa em uma gôndola de supermercado o que uma criança vê quando ela está substituindo leite materno ou leite para uma alimentação de sal porcaria com recompensa na hora que você está montando um repertório de sabores que vai dizer olha na hora que você colocar esse gosto na boca avisa o hipotálamo que está você está comendo pode diminuir secreta e leptina o resultado é que você vai acostumar só vai começar a ter ordem de saciedade quando você comer bobagem então tem fatores o fato de você morar longe de casa significa que você vai comer barato tem que comer na rua e comida ruim é muito mais barata do que comida boa você vai eu fui no mercadão no lugar o pessoal que desembarca descarrega caminhão de fruta um churrasco grego com suco de anilina você compra por 4 mil 4 reais e meio 5 reais é o preço vai comprar maçã vai comprar comida é muito é muito difícil você fazer isso então a cidade te desloca para um lugar que você tem que comer pagar pouco e ficar sentado na maior parte do tempo obesidade então é e você tem calçadas que são difíceis de caminhar quanto mais distante do centro pior a calçada mais tempo você fica mais dificuldade você tem e se você tiver um problema no joelho ou estiver ficando velho aí que você não sai mesmo saúde mental por causa da falta de mobilidade você dorme menos dormir menos você não tem você não completa todas as fases do sono o cérebro descansa trabalhando quando você sonha ele está funcionando a mil por hora aí que ele se descarrega e você recupera o cérebro quando você dorme menos a privação de sono é uma das coisas você tem que dormir menos porque você chega mais tarde e dormir menos porque você tem que acordar mais cedo para ir o pessoal para chegar na Paulista hoje às 8 da manhã morando no Capão Redondo ou no extremo da zona leste ele vai estar tendo que pegar o ônibus por volta das 5 da manhã e isso além disso a gente fica mais tempo quantas horas no escuro a gente passa cada um de vocês 6 horas por dia 5 e ainda mais com uma telinha que emite no azul que estimula a retina demais e que vai fazer com que a melatonina seja secretada mais tarde ou seja você não aprofunda o sono e isso vai fazer então fora que você tem uma pressão enorme do sistema de vida eu estou falando podia ter outras coisas na cidade mas que não envolvem mobilidade mas dirigir por exemplo não é uma experiência de elevação espiritual pelo menos você percebe que as pessoas quando dirigem modificam completamente põe um holter se colocar um holter e um medidor de pressão arterial dirigir hoje é estressogênico então o indivíduo tem que a cidade passa a ser ameaçadora e um obstáculo de tudo que você pode fazer depois de 60 de tudo que faz para melhorar saúde expectativa de vida comparando perder peso parar de fumar parar de beber praticar esporte sabe o que é mais importante ter relações afetivas e sociais visitar uma cidade afetiva que nasce as ruas nascem do coração da gente e vão ter na casa das pessoas que a gente ama ou nos lugares que nos dão prazer é isso quando você está numa cidade pequena dá para fazer aquele é fulano que é filho de ciclano que é dono da padaria você monta mas a nossa cidade ela vai perdendo relações você faz alguns na escola depois cada um vai para um canto depois na faculdade cada um vai para um canto depois emprego cada um vai para um canto só que você ganhou expectativa de vida o Monteiro Lobato descreve a dona Benta no primeiro capítulo do Reinação e Narizinho com uma senhora que morava no sítio de cabelos brancos que tinha 60 anos a dona Benta já tinha 60 anos ela já tinha vencido em 4 anos a garantia a expectativa de vida era 56 anos no final dos anos 20 hoje não e o que você faz depois você tem que encontrar outras pessoas recuperar sonhos que você deixou o que você deixou de fazer para fazer o que você fez hoje você tem uma profissão você abdicou de outras você quer ajudar o próximo você quer visitar as pessoas quando você está sozinho você quer encontrar alguém e isso você tem que fechar uma avenida para você usar a avenida você tem que para você enxergar a cidade que está do teu lado porque senão faz aquilo aqueles condomínios fechados mas o pior são aqueles lançamentos que tem lazer moradia e trabalho na mesma guarita já nós vamos lançar um agora na foca na medicina que tem um hospital uma maternidade e um crematório gourmet no mesmo lugar então aí você nasce lá se trata e vira biodiesel e nunca mais viu a cidade e isso por quê? porque a cidade deixou de ser um ponto de encontro e passou a ser um obstáculo portanto você fica sozinho você se priva se você não tiver calçado ou estiver dominada pelo crime é que você não sai de noite pronto é isso então a cidade precisa de artéria ela precisa de nervo que é o big data ela precisa ter informação ela precisa ter artéria para que as pessoas se locomovam dentro dela e ela precisa ter princípios quer dizer eu quando fizeram triplicar a marginal e e precisa estudar os 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 governantes precisam estudar quando você coloca um bilhão e quatrocentos milhões de reais para fazer mais uma pista na marginal do TT quando o fenômeno de indução de tráfego é conhecido quer dizer quanto mais quem morava e comprou uma casa em Alphaville nos anos 80 achou que ia chegar na marginal em 10 minutos aí ou na Granja Viana do da aí você duplica o que aconteceu o pessoal vai morar mais longe ela não vai chegar mais depressa porque o preço do terreno é menor aí você constrói um condomínio e aí você o estado faz o que mais uma pista na castelo e assim vai e cada vez essas pessoas vão morar cada vez mais longe é essa lógica tem que ser revertida ou precificada ou precificada então é por isso que a cidade é uma fábrica de louco né porque inclusive isso aqui é uma tornozereira eletrônica perfeita tem quantos de nós já acordamos à noite ansioso com o que tem que fazer no dia seguinte outros tem medo de abrir o e-mail porque tem uma coisa para responder para ontem quer dizer isso só veio nos colocar mais peso por isso que as cidades estão aumentando muito suicídio e depressão e esquizofrenia porque você gasta e além disso o estresse que não desliga né e uma série de outras coisas e câncer é por causa de duas coisas comida ruim obesidade com diabetes que induz a proliferação de clones transformados mas também pela inalação de poluentes atmosféricos a poluição urbana ela representa hoje tem o mesmo nível de evidência de câncer do que tabaco e amianto então nós fumamos inadvertidamente sem ter escolha sem saber se acende ou não cada duas horas que está no trânsito se fumou um cigarro aí quanto que você pode fumar depende se você for o Niemeyer quanto você quiser porque você fumou até o charuto até os 103 anos os teus genes permitiam mas tem por exemplo fumar o trânsito em São Paulo hoje é mais dá uma dose maior do que se conviver com fumante que fumante passivo envolve tecnologia limpa de motores envolve compartilhamento envolve de carros em vez da posse você compartilhar isso já está mudando então por isso que eu diria que a questão do ambiente urbano e da mobilidade ela não é só uma questão de mobilidade além de ser uma questão de saúde é uma questão de direito fundamental das pessoas direitos humanos porque pega um jovem que perca quatro a cinco horas por dia indo e vindo que horas que ele vai estudar que horas que ele vai se transformar num cidadão melhor que horas que ele vai lutar para ter um emprego mais digno no futuro isso é um método de exclusão é um método impedido que as pessoas se desenvolvam como cidadãos por isso que eu acho que nós temos que pensar mobilidade quando o metrô constrói uma linha e fala se chega 20 minutos antes é muito mais do que isso a régua que eles usam para medir o benefício é pobre não é tempo que nós estamos falando nós estamos falando de outras coisas que são muito mais complexas e não é à toa que o mercado reconhece isso tanto que quando você vê anúncio imobiliário o que ele expõe a tantos metros do parque tal a tantos metros da estação do metrô tal e isso agrega valor morar perto de um parque ajustado para outras covariáveis reduz em 30% o risco de você morrer de infarto morou a menos de 600 metros de um parque o teu risco de morrer de infarto cai 30% isso é mais do que beta bloqueador e estatina junto essa parte se você frequentar é melhor mas você não precisa mas você é o próprio serviço ambiental do parque do ponto de vista de combate a poluição e regulação da umidade já ajudam mas se frequentar é melhor não você não precisa correr eu tinha um professor de clínica médica aquele no paulistano todo dia toma uma cerveja no bar que ficava na beira da pista de aflutismo ele falou o senhor não vai correr eu falei não eu já reanimei muita gente na pista e nunca ninguém no bar então quer dizer você não então você não não precisa mas andar caminhar ou encontrar pessoas quando você entra num parque ou numa área verde ou num lugar bonito você tem uma redução da pressão arterial aumenta citocinas anti-inflamatórias você não fica imune a essa coisa e a gente não tem tempo de enxergar a área verde que a gente está do lado porque você está centrado olhando na frente de um você perde a cidade a cidade desapareceu então e isso é um desafio porque então tem tecnologia eu colocaria no no eu imagino que a tecnologia vai ajudar muito como o facebook já ajudou muita gente sozinha a conversar com pessoas também você fica nervoso você começa a receber um monte de bobagem naquele negócio mas sabendo filtrar você consegue o skype facilitou muito o contato de pessoas conversar com alguém não é só a voz você vê sentir a expressão facial a realidade expandida óculos sabe o que faz um indivíduo com alzheimer acordado daquele marasmo uma coisa que tira por ele em contato com a música que ele ouvia quando ele era jovem ou na cidade que ele vivia naquele tempo ou seja nós temos um receptor para isso isso é importante para a nossa identidade isso faz com que o indivíduo recomece a fazer conexões neurais e a cidade então precisa se movimentar e as pessoas precisam se movimentar nela por isso que então para acabar eu acho que a gente tem que colocar tem que ter lançar dois no sistema de informações duas coisas nós tivemos aqui muito legal duas as apresentações que mostram que você tem acesso a informações e se precifica as coisas você tem que colocar o preço de todo mundo sabe o preço de mudar a gente fez tanta bobagem mas dá para resolver mas vai custar dinheiro bom qual é o custo de manter esse ninguém sabe a gente já costumou a pagar eu estou andando na paulista ou mancando melhor dizendo e vejam oferta 18 reais por meia hora no estacionamento que oferta é essa 18 horas para deixar teu carro parado lá mas só de táxi ou de aplicativo qual o custo da hora parada se você ganhasse se cada habitante de São Paulo ganhasse uma hora na sua locomoção multiplica isso pelo número de pessoas na fase produtiva e põe pelo valor médio do PIB per capita e vê quanto que isso dá oi então se você for colocando mas como quem paga é você não é não é um preço não é um custo financeiro é um custo indireto sabe quanto se São Paulo tivesse a qualidade do ar prevista aqui tem Curitiba sabe qual seria o aumento da nossa expectativa de vida 3 anos e meio 3 anos e meio se você parar de fumar você acabar o fumante que deixa de fumar ele ganha 7 anos de expectativa de vida só que hoje é 12% da população 12% de 7 vamos fazer um ano ou seja transformar São Paulo em Curitiba com uma política de transporte eficiente do ponto de vista de saúde individual não tenha dúvida pare de fumar mas do ponto de vista de saúde coletiva ele tem 3 vezes o ganho de expectativa de vida do que se abolisse completamente o fumo na nossa cidade bom essas contas que precisam ser feitas e é isso que tem que fazer esse conjunto de formações tem que construir os princípios norteadores do que é uma política pública por isso que eu acho que tem que colocar para o cidadão a mudança de hábito por exemplo eu quero transformar a cidade em sustentável o que a gente fala para as pessoas coisa que ninguém faz você deixa teu carro em casa você fica no escuro a noite toma banho de canequinha se vê alguém peludo oferecer um bife para você no supermercado você rejeita e e aí daqui se fizer tudo isso certinho daqui a 80 anos estabiliza os gases de efeito estufa e o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar ninguém faz isso quem faz já está convencido sem que dizer que se ele andar de ônibus transporte coletivo num pedômetro ele vai caminhar de 5 a 6 mil passos por dia sem perceber isso significa meio quilo por mês em média se ele comer menos carne vermelha ele vai reduzir 20% menos de carne vermelha é 12% a menos de câncer agora na janela da vida dele então ele vai fazer aquilo porque é bom para o planeta mas também é bom para ele aqui agora naquela janela de vida dele e a cidade ela precisa de ela precisa ser pensada como um ecossistema ela é o habitat natural nosso e a gente pode fazer a cidade de São Paulo recuperar muito do que foi errado com um custo mas que depende de políticas de longo prazo o que eu acho hoje difícil porque as coisas mudam na cidade de 2 em 2 anos não é de 4 em 4 anos então ninguém vai começar a arrumar agora uma coisa então isso envolve políticas de curtíssimo prazo para aparecer bem na fita quando a pessoa estiver querendo se eleger para uma outra eleição mas acho que tem espaço para isso e a gente está vendo isso que o número de pessoas que quer comprar carro hoje está caindo nos Estados Unidos 11% ao ano de jovens que entram na idade de tirar carro carta não tiram então aquele negócio se formou ganhar carro acabou agora eu quero meu smartphone da última geração está mudando o paradigma porque as pessoas que estão educadas desse jeito é que nem nós saímos de 34% de fumantes e caímos para 12% por que aconteceu isso? não foi tanto o fumante que deixou de fumar foi que os fumantes morreram e veio uma nova geração educada não, mas a ciência não é assim se esperar morrer uma geração vai ter uma nova ideia científica para a série e vai e esse pessoal que hoje esses corredores são a gente que está trabalhando é porque não o nível de ser intrinsecamente ruim é porque ele foi criado numa ideia como a CT você acha que eles não sabiam até hoje não dá para atravessar dependendo se você é presente como eu você não pode atravessar o mundo não é isso por isso que eu até sugeri você tem que ver a vontade de nome companhia de termínio de 31 e aí você ficava mais aceito a finalidade do que você porque ele foi com o que esse pessoal ele fez a tenta como aumentar a sua ideia para mostrar muito obrigado não é é um detetor de bobagem mesmo obrigado obrigado professor Paulo vamos então os nossos palestrantes acho melhor vocês sentarem nós avançamos bastante no tempo mas acho que foram ótimas exposições valeu a pena ter avançado mas começamos um pouco mais tarde também então está aberto aí para perguntas eu só pedia que as pessoas se identifiquem com o nome e de onde são e está aberto quem quiser fazer perguntas vamos fazer três ou cinco aí dependendo da a minha a minha é bastante rápida meu nome é Hein Kuppen do consulado da Holanda para o professor Paulo os outros deram dados de como acessar as informações que eles mencionaram como que a gente acha o trabalho que o senhor fez a gente podia fazer uma rodada que aí fica mais fácil de mais alguma pergunta boa tarde meu nome é Ana Paula sou arquiteta na prefeitura do Imbu das Artes e trabalhando com mobilidade lá no seu desculpe Cabral nisso que vocês fazem de formar a Big Data a partir dessa coleta de dados na bilhetagem que tipo de dados vocês gostariam de ter tipo entrada e saída a identidade do usuário outros dados ou não vocês tem open source no programa de vocês e eu queria saber também fiquei muito curiosa pelo impacto que teve essa licitação dos ônibus de São Paulo inclusive com a saída do secretário Aveleda porque houve a proposta de redução de números de veículos e alteração nas linhas eu quero saber se vocês têm parte nisso e se vocês trabalham também com os ônibus intermunicipais porque por exemplo a prefeitura de Imbu não tem recursos para enfim ter contato com esse tipo de produto e para a gente é muito importante mesmo porque é essa população que pendula para São Paulo então é isso Olá meu nome é Fábio sou biólogo e queria fazer uma pergunta sobre essa parede paradoxo da longevidade dessa está tudo ruim está tudo tão os indicadores são tão assim alarmantes e a espécie dominante o homo demens ele está vivendo mais então ele está sendo eficiente na sua multiplicação e eu queria perguntar para o professor Pacheco a frente da FAPESP se ele tem algum dado de percepção dessa aderência do setor acadêmico do setor pensante da sociedade da academia da universidade junto a essa produção com o primeiro setor com o governo como é que vocês percebem isso o menino mais jovem o Márcio fez o Márcio na fala de abertura ele falou exatamente isso que o grande desafio do grupo daquele grupo de sete ou oito pessoas que ele apresentou ali era exatamente transformar algo em algo palpável existe uma percepção da sociedade a gente sabe que é uma percepção às vezes equivocada mas de que a academia está ensimesmada eu acho que alguns grupos sim mas existe sim uma aderência grande e foi a tua fala de abertura então como a gente vive essas coisas de movimento pendular dessas origem destino que a gente falou hoje acho que fazer essa pulsação essa frequência a churma do nosso pensamento de hoje seria interessante só para uma outra questão que é a questão do medo exacerbado talvez o professor Saldiva que comentou de várias vicissitudes e várias fragilidades humanas da relação com a cidade do ser humano da pessoa com a cidade sobre essa questão do síndrome do pânico que ele poderia abordar que eu acho que é uma questão bem interessante para o pessoal partilhar isso eu não sei como é que vocês vão dar a resposta para todas essas questões mas eu sou Rubens eu sou engenheiro e sou jornalista e hoje eu me dedico a análise de dados sobre plataforma geográfica todas as exposições aqui foram muito interessantes e todos quase todos falaram sobre a interoperabilidade de dados e a gente sabe por experiência própria que não não é uma prática fácil de se de se incentivar os exemplos que o professor Saldiva trouxe são todos eles holísticos todos eles se interpõem de várias realidades para gerar uma determinada consequência a nossa experiência com em montar estruturas de dados sobre plataforma geográfica demonstra que muitos projetos recriam o IBGE para poder começar a analisar dados o IBGE tem uma estrutura de liberação de publicação de dados muito competente mas o desempenho é muito ruim então eu queria saber se existe algum se vocês tem conhecimento de alguma iniciativa de concentração ou de criar um data center gigante de dados como esses de todos os aplicativos que estão sendo criados acho que podemos tem mais uma aí então acho que vai boa tarde obrigada pelas informações foi muito inspirador assim a reflexão e a minha pergunta é para o doutor Paulo eu sou arquiteta e urbanista faço parte do grupo de trabalho de meio ambiente da rede nossa São Paulo e também atuo com os objetivos de desenvolvimento sustentável que é o programa da ONU que propõe uma forma diferente de interação das soluções até o 2030 minha pergunta é para o doutor Paulo se ele acredita que até 2030 temos 12 anos pela frente a gente consegue de certa forma recuperar essa pessoa idosa que é a cidade de São Paulo vamos começar do Paulo para cá e aí a gente mais uma boa tarde meu nome é Elisa sou estudante de engenharia civil e a gente está desenvolvendo um projeto na faculdade em relação a corredores de ônibus e a melhoria de mobilidade eu queria aproveitar a pergunta em relação a diminuição de linhas e saber o que está sendo feito além da tecnologia além da abertura de dados para a população para a melhoria de mobilidade em alguns corredores de ônibus a gente sabe que ajuda muito a população aos corredores mas a gente ainda tem situações bem críticas assim que não atendem a demanda e eu queria saber o que pode ser feito para melhorar nesse aspecto ok Paulo quanto aos dados regionalizados para São Paulo acabamos de lançar faz um ano na revista do Instituto de Estudos Avançados um dossiê das metrópoles usando saúde como indicador o Lancet também colocou dentro dos todo mundo tem os 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 objetivos desenvolvimento do milênio expressos em várias várias dimensões e resolveu fazer um para a saúde o 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 pode utilizar não só dados de temperatura, CO2, emissão, mas também dados de saúde para compor melhor o capítulo de saúde, que é o fraco do IPCC. A saúde sempre foi um capítulo menor no IPCC e foi mantido deliberadamente assim. Eu conversei com a presidenta do Green Fund, que é do Banco Mundial, e ela fala que os governos não querem. Se você falar, por exemplo, que morre de poluição do ar 7 milhões de pessoas por ano, qual é o acordo comercial que justifica moralmente um treco desses? Como é que você se contrapõe aí? Qual é o argumento econômico para isso? Na cidade de São Paulo morrem por ano 4.500 pessoas antes do tempo pela poluição, na região metropolitana 7.800. A gente se escandaliza quando morre 200 de febre amarela, é triste. Mas morre muito mais gente de poluição do que acidente de trânsito. O próprio corredor Francisco Morato, Consolação, produz por mês oito pessoas com incapacidade permanente, antiplérgicos e amputados. Sabe por quê? A maior parte deles acontece no HC, onde o corredor, o ponto de ônibus não tem faixa. As pessoas têm que passar em uma passarela que ninguém atravessa. Então, vamos pôr a conta nisso. Quanto custa pagar a UTI, pagar a reabilitação, a prótese, e uma pensão por invalidez permanente? Vamos pôr o preço nisso. Vamos ver se não era mais fácil colocar uma faixa. O próprio corredor do metrô, estação das clínicas, só tem escada rolante no sentido, para subir. Entre o mezanino e a doutora Enés, que leva a gente para o Instituto do Câncer, para o Emílio Ribas, para o Centro de Saúde de Escola, você tem que descer... Não sei como, se você estiver em uma cadeira de rodas. Você tem que parar, pedir para um funcionário, às vezes, inverter a escada rolante, ou carregar a pessoa no colo. E aí você vai conversar com o pessoal do metrô, e fala, não, a gente é só determinado número de pessoas. Então, se você tiver menos de tantas pessoas, a escada é só para sair da metrô, como se fosse de emergência. Tem uma continha lá. E o princípio? Então, eu não acredito que vá existir isso. Acredito que as cidades vão fazer isso mais do que os países, porque as cidades, elas não têm que ter... Os C40, os Real Cities, vão tomar iniciativas e talvez construam um país imaginário composto de megacidades do mundo. Mas eu não acredito hoje que a gente vá atingir os objetivos do milênio para além do discurso. Não dá tempo. Infelizmente, é isso. E os dados... Então, se você mandar um e-mail para mim, eu te passo a separar tanto dos PDFs, tanto do Lancet, quanto da revista do Instituto de Estudos Avançados. Esqueci seu nome, você de Imbugassu. Ana Paula, em Budazardes. Então, sobre a licitação, nós não participamos da licitação, é algo que acontece lá dentro da secretaria, mas nós mandamos algumas sugestões, como estava aberta à população. Uma das sugestões que a gente mandou foi com relação à determinação da tecnologia de agora do digital, que o digital vai prever 20 anos de operação dos anos, a gente acredita que isso... A gente não sabe o que daqui a cinco anos vai estar por aí, então a gente, na verdade, gostaria que isso não fosse já escrito na pedra. A gente queria que, de alguma forma, isso fosse contemplado lá, para que daqui a cinco anos, se aparecer alguma coisa nova, a gente possa inovar e trazer inovação de novo para essa área de transportes na cidade. Então, sei lá, tem algum fundo de investimento que permita que você, daqui a cinco anos, mude alguma das regras da licitação para que você introduza novas tecnologias, para que você não fique parado no tempo. Com relação à bilhetagem, hoje a SP Trans já disponibiliza dados de bilhetagem, está lá no site da SP Trans também, se você quiser avaliar e analisar. Então, não é em tempo real, porque eles não conseguem fazer isso em tempo real, acho que já tem algumas empresas que conseguem, mas nem todo mundo, então, o que eles disponibilizam lá são planilhas com volume de passageiros diários, acho que desde 2013 tem isso lá no site. Então, a gente tem isso lá, você pode acessar e ver quantos passageiros tem por dia, com isso você pode fazer uma média histórica e fazer diversos cálculos, diversos estudos com relação a isso. O que a gente gostaria que tivesse realmente fosse algo em tempo real, e dentro da SP Trans tem gente também que trabalha com pesquisa e trabalha com análise desses dados, tem gente muito boa lá, por exemplo, o Renato Arbex, que é um amigo nosso, dentro da SP Trans, ele faz uma análise de dados de bilhetagem, e ele consegue fazer mais ou menos uma análise de origem e destino, de onde as pessoas pegam o ônibus e de onde elas descem, só baseado na bilhetagem de entrada no ônibus. Você perguntou o que a gente gostaria que tivesse, a gente gostaria que tivesse o latilong, a posição já referenciada de quando a pessoa entrou no ônibus, quando ela bate e quando ela sai do ônibus, para a gente saber, olha, ela pegou o ônibus aqui e ela desceu aqui. Hoje não tem isso, acho que não sei se tem alguma cidade do Brasil que tem isso, onde você tem catracar na entrada e na saída, mas lá na SP Trans eles já fizeram um estudo onde mais ou menos ele estima quantas pessoas descem e sobem em cada ponto de ônibus, baseado no tamanho do ônibus, no tipo de ônibus, tem ônibus que permitem mais ou menos 30% antes da catracada, 60, 70% depois, então eles têm um estudo lá dentro que fizeram isso, a gente tem acesso a esses dados também, é um dos dados bem legais. Você perguntou da MTU, a gente já tem dados da MTU, a MTU abriu os dados recentemente, acho que foi agora em fevereiro, eles abriram os dados também, então toda a rede metropolitana de São Paulo também está com os dados abertos, a gente está começando a integrar esses dados na nossa plataforma, para que a gente possa fornecer também previsão de chegada e análise dos ônibus de todo o estado de São Paulo. Então, acho que nas próximas semanas e meses, acho que a gente já vai ter isso no nosso aplicativo. Os nossos sistemas hoje não são open source, e a gente está estudando internamente como que a gente, se a gente pode fazer isso, ou qual que é a melhor forma de fazer isso. Com relação à licitação, acho que... Eu sei que você perguntou do número de ônibus, o número de ônibus, muita gente tem reclamado sobre isso, a gente também não sabe se vai melhorar ou piorar, a gente não participou disso, mas o que a gente acredita é que, mudando um pouco o paradigma, hoje a gente, analisando a situação como é hoje na cidade, a gente tem linhas de ônibus que são muito grandes, tem linhas de ônibus que têm 20 quilômetros, 30 quilômetros na cidade. E você tem uma sobreposição muito grande de linhas, que fazem o mesmo percurso, de empresas diferentes, às vezes, às vezes, da mesma empresa de ônibus, que meio que passam pela mesma avenida. Então, ali na Faria Linha, por exemplo, você tem 30 linhas de ônibus que passam ali. Então, na verdade, será que você precisa dessas 30 linhas de ônibus passando ali, congestionando mais o local? Talvez seja melhor você fazer, que é o sistema que a licitação nova prevê, que é um tronco alimentado. Nessas ruas principais, você tem várias linhas de ônibus, quer dizer, poucas linhas de ônibus, mas rodando com grande frequência, e que te levam para as extremidades da cidade, onde lá você troca de ônibus e pega um ônibus que vai te levar para vários outros pontos. Acho que a eficiência é melhorar. Já tem estudos deles mesmos que isso você economizaria de 5 a 10 minutos na sua viagem, só que, às vezes, tem uma resistência da população porque a pessoa não quer trocar de ônibus, ela acha que isso vai ser pior, trocar de ônibus. Então, às vezes, é uma questão só de experiência, de transporte, de uso, mais do que do tempo. Deixa eu só fazer uma propaganda, não tenho perguntas a responder. Para quem tiver interesse em estudar um pouco sobre cidades, tem uma plataforma de educação à distância chamada EDX, e, recentemente, foi colocado um curso chamado Cidades, Passado, Presente e Futuro, feito por um dos maiores economistas urbanos da atualidade, chamado Edward Glazer, professor de Harvard. E uma iniciativa brasileira, Arq Futuro, legendou todos os vídeos. Então, para quem quiser ver com as legendas em português, está acessível também. Foi feito uma pergunta sobre se a gente vai ter, no futuro, grandes bases de dados centralizadas. E eu acho que essa não é a tendência. Acho que a tendência é realmente ter muitas bases distribuídas, mas a gente espera que elas sigam padrões internacionais e que elas ofereçam o que a gente chama de uma API, uma forma de a gente ter acesso a esses dados e integrar. Então, acho que, cada vez mais, cada um vai construir o seu sistema integrando muitas bases de dados distribuídas. Acho que essa é a tendência para o futuro. Eu só tenho uma... Bom, o da Holanda... Como é o seu nome? Hein, se você mandar um e-mail para mim, para o ia.us.br, eu te mando também um exemplar de um livro que foi recentemente publicado pela Contexto, que se chama Vida Urbana e Saúde. Que tem todas as dimensões relativamente recentes de saúde e cidades, como elas dialogam. Obesidade, doença mental, todo esse sistema. Obrigado. Bom, eu primeiro queria agradecer aos quartos, à Saudiva, ao Márcio, ao Danilo e ao Fábio Kohn, pelas exposições. Acho que foram ótimas. Acho que dão uma boa amostra de pesquisas que a FAPESP tem ajudado a financiar e mostra um pouco a diversidade, acho que foi essa a ideia um pouco, e a complexidade, mas também como a reflexão sobre esses assuntos pode ajudar e muito impacto na qualidade de vida em São Paulo. Só para completar a pergunta sobre a FAPESP, a gente tem uma linha específica que chama Políticas Públicas dentro da FAPESP, é uma linha que funciona com projetos em cooperativo entre acadêmicos e sempre uma instituição pública parceira. A gente está reformatando essa linha de pesquisa nesse momento para atingir basicamente o que o Fábio Kohn, vários colocaram aqui, que é dar um foque mais para chamadas Políticas Públicas baseadas em evidência. Então, nos próximos meses, provavelmente de três a seis meses, nós vamos estar fazendo umas chamadas para alguns grandes centros de políticas públicas, com políticas públicas basadas em evidências, para as questões mais críticas de São Paulo. É um desdobramento do que a gente já faz em Políticas Públicas, só em uma escala talvez bem mais acentuada e com mais ênfase. Mas a gente também tem várias coisas em curso, não só na área de Políticas Públicas, mas, sobretudo, no PIP. A gente tem um edital, nesse momento, aberto sobre cidades inteligentes voltadas para a metrópole. A gente fez, ano passado, uma chamada específica para essas áreas. A gente tem essas 19 empresas financiadas pelo PIP operando soluções para as cidades. Então, também o PIP tem se demonstrado uma coisa extremamente importante para trazer, para sintonizar, vamos supor, a academia com problemas concretos. É uma nova geração de pesquisadores. E, particularmente, nessa nova geração de produtores, há uma abertura muito grande a empreender, a criar empresas novas, a trazer soluções. E a gente tem apostado, ano passado, a gente financiou 250 empresas desse tipo no PIP, são pequenas empresas. Mas o grosso dessas pequenas empresas, a maior parte delas, são empresas muito recentes, com três anos de existência. Nas últimas chamadas que a gente tem feito, 30% das submissões de projetos para o PIP são empresas que não existem. Quando o sujeito apresenta o projeto, ele não tem a empresa. Ele vai constituir empresa para poder receber o recurso, porque a gente só assina o termo de outorga e depois que ele tiver a empresa montada. 30% são ideias e soluções de coisas que ainda não tem empresa e que vão virar empresa. Então, a gente está bastante satisfeito com isso, é uma abordagem. E espero que a gente tenha uma parceria, nós recebemos um pessoal da MTU recentemente, e espero que a gente faça com eles uma parceria, fomentando pesquisas voltadas para o transporte metropolitano também. Então, é isso. Eu queria agradecer a vocês. A gente se estendeu um pouco além do que era um programa normal, mas acho que valeu muito a pena. Obrigado. 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 Obrigado.